Bom, gente, então nós vamos dar início nós vamos dar início à defesa de doutorado da Sheila Almeida, Gomes de Almeida um trabalho sobre escolas transformadoras vivências educativas à luz da teoria histórico-cultural hoje é um dia de celebração, de uma longa caminhada de muito estudo, de um mestrado, de um doutorado que envolve grupo de pesquisa, publicações então a vida acadêmica é algo que envolve não só para fazer esse trabalho, envolve muitas outras coisas muitas parcerias, muita escrita muita dedicação então hoje é um dia que a gente compartilha o resultado dessa estrada, dessa caminhada com as pessoas, não só as pessoas que fazem parte dessa banca professora, quem eu já gostaria de agradecer professora Joelma Carvalho lá da Universidade Federal de Sergipe professora Fernanda Leal da Universidade de Campina Grande professora Fátima Vidal da Universidade de Brasília e professora Augusto Charan aqui da Estácia, né? UNB barra Estácia então eu gostaria de agradecer a vocês porque nesse momento a gente amplia compartilha essa caminhada que a gente trilhou para que as e o nosso colega possam nos auxiliar nesse momento a dar mais qualidade se for necessária ainda para esse trabalho antes de que esse trabalho ganhe público e gostaria de agradecer a presença de todas e todos que estão aqui prestigiando esse momento de Sheila agradecer a própria Sheila pela caminhada em comum a dedicação ao trabalho e a gente vai fazer da seguinte maneira a Sheila ela tem de 30 a 40 minutos para falar para sintetizar esse trabalho é uma tese de doutorado né? que levou 4 anos para ser realizada depois nós vamos passar a palavra ou para a professora Joelma a professora Fernanda né? como membros participantes externos participantes externos que são internas a nós pela aproximação que a gente tem pelo carinho que a gente tem professora Fátima Vidal minha colega que é parceira de caminhada da UMB e professora Augusto Charan que é do GEP todos colegas né? muito próximos muito parceiros e parceiras nessa caminhada de uma universidade que a gente quer ver do tipo de conhecimento que a gente gostaria de sedimentar em termos de educação e para um Brasil que a gente deseja não é isso? e para uma sociedade que a gente deseja então agradecendo a todas e todos vocês eu passo a palavra a Sheila eu combinei com ela de 10 em 10 minutos a gente poder eu avisá-la né? para ela não perder então não estranhe se eu falar 10 minutos eu vou de trás para frente 30 minutos 20 tá? o que está faltando tá Sheila? e para marcar bem e é isso Sheila a palavra é sua boa tarde a todas a todos que estão me dando a honra né? de compartilhar esse momento é agradecer a todos vocês especialmente as professoras Fatima Vidal Gelma Vilar Fernanda Leal Augusto Charan amigas e um amigo muito querido né? e obrigado por vocês estarem compartilhando pela disponibilidade e por ter lido o trabalho tá? agradecer especialmente a professora Patrícia é eu não teria escolhido outra camarada pra trilhar essa jornada tá toda emocionando eu juro que eu vou me controlar tá? e vamos desembocar um pouco dessa emoção ao longo aqui da da exposição tá? bem o nosso trabalho como a professora já indicou é o resultado de de uma vida toda é de uma vida toda e sistematizado ao longo dos últimos seis sete anos sistematizado de uma forma acadêmica científica né? mas é principalmente com base na vida né? na escola da vida que me trouxe até aqui e também não posso iniciar esse trabalho sem agradecer ao mestre Jesus as minhas mentoras e mentores espirituais que sempre me inspiraram e me guiaram nessa trajetória bem o nosso trabalho a tese ela tem como título escolas transformadoras vivências educativas à luz da teoria histórico-cultural né? nós fazemos parte do programa de pós-graduação de educação da faculdade de educação da Universidade de Brasília dentro da linha de pesquisa escola aprendizagem ação pedagógica e subjetividade da educação a tese que nós estamos aqui nesse momento defendendo é a seguinte nós acreditamos que passamos a acreditar e ter a certeza através desse trabalho que as escolas transformadoras mediante seus processos relações e meios educativos oportunizam vivências que engendram nas pessoas por elas educadas sentidos e atitudes que podem colaborar com o desenvolvimento de relações sociais e culturais mais humanizadas a gente inicia esclarecendo o porquê de nós termos definido dentro da tese denominar essas escolas como escolas transformadoras né muitos de vocês devem saber que essas escolas que nas últimas décadas não só no Brasil mas no mundo em vários outros países vêm se propondo a mudar os paradigmas de como se realizar a ação educativa a educação é muito conhecida como escolas inovadoras comunidades de aprendizagem já tem várias denominações quanto a elas mas dentro da abordagem que nós fizemos e até como consequência dos nossos estudos nós entendemos que a perspectiva de transformação que essa tese fundamenta né e representa essas escolas tem a ver essencialmente com a epistemologia transformadora que preconizada é por Freire em toda a sua obra né que sempre refletiu e defendeu uma educação que seja iminentemente transformadora e libertadora dos indivíduos em perspectivas que este se desenvolva em seus melhores potenciais de ser mais e assim transforma em um mundo como afirma uma célebre frase dele educação não transforma o mundo educação muda pessoas pessoas transformam o mundo esse trabalho ele é estruturado em cinco principais capítulos tá o primeiro capítulo ele intitula como tem como título educação entre crises políticas econômicas e sociais e nesse primeiro capítulo nós discutimos um contexto de crises nesses âmbitos que nós estamos vivenciando olhando para a sociedade moderna e agora na contemporaneidade em alguns elementos a gente pontua e discorre sobre a educação nesse contexto de crise todo um processo de deterioração da educação especialmente a educação pública e a gente precisa destacar que esse trabalho ele é essencialmente uma defesa à educação pública brasileira e até a escolha das escolas não ter tido nenhuma particular faz parte dessa intencionalidade e aí a gente discute um pouco a educação em crise dentro dessas outras crises a educação pública brasileira sob ameaça que há décadas ela vem sendo ameaçada só que na atual conjuntura ela efetivamente está sendo minada de uma forma muito dura e muito forte colocando ela até em questão e em risco de ser extinta em várias dimensões e elementos também a gente discute um pouco sobre a educação bancária como ela aliena e desumaniza a sociedade a educação como um instrumento de dominação a função social da educação a contemporaneidade então a gente discute e questiona um pouco como a função social da educação vem contribuindo para esses processos de crise mas também a gente discute as possibilidades de mudar esse paradigma dessa função social o segundo capítulo a gente discute um pouco sobre que precisamos discutir que a educação e sociedade queremos ter de ser e para isso a gente aborda a educação como agente de transformação social inclusive abordando um contexto histórico um pouco da historicidade que nos leva à escola que temos hoje e como a gente pode vir a criar essas transformações a gente discute um pouco os sentidos e significados de ter ou ser como seres de existência e aqui especialmente sobre a perspectiva de Eric Fromm as possibilidades de caminhos de caminhos para a transformação dessa sociedade e dessa educação o que tem sido pesquisado sobre o contexto das escolas transformadoras a gente tentou dar um panorama desse bojo de pesquisas e reflexões sobre essas escolas porque é realmente um movimento novo no sentido da nossa própria realidade social e como a escola se estabeleceu e como nós temos a ideia de como ela é e isso às vezes até nos possibilita de imaginar como ela pode vir a ser então a gente discute nesse prisma o compromisso e a gente encerra esse capítulo com o compromisso com a transformação da educação e da sociedade o terceiro capítulo a gente discute os caminhos metodológicos demonstra como tudo isso ocorreu o caminho do método os caminhos trilhados em meio a uma pandemia e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente o quarto capítulo ele congrega todas as análises feitas né e reflexões e o título está como as vivências nas escolas transformadoras como elemento mobilizador de novos sentidos para relações educativas e sociais e então a gente apresenta um pouco as escolas transformadoras abordadas nessa pesquisa um breve contexto sobre cada uma delas as que foram possíveis né de aprofundar as vivências proporcionadas pelo meio intencionalmente organizado nas escolas transformadoras nesse item a gente discute com mais clareza e reflete e analisa as falas que foram identificadas o impacto do meio que oportuniza vivências geradoras de sentidos no desenvolvimento humano que refletem no social em resumo aqui a gente apresenta as influências né o envolvimento que esses processos e relações que essas escolas vêm desenvolvendo vem influenciando nas pessoas educadas por elas e o texto encerra-se com as considerações finais as mudanças dos caminhos metodológicos isso foi um algo quase que impossível de não ocorrer com o fenômeno da pandemia resumidamente nós tínhamos a intenção de pesquisar três escolas e dentro da impossibilidade do isolamento social nós pensamos e definimos em buscar as informações os resultados os dados que a gente precisava através dos muitos vídeos que existem hoje na internet né e a seleção desses vídeos eles seguiram vários critérios e os principais deles foi identificar seis escolas públicas comunitárias ou ONGs e que essas escolas demonstrassem ter um projeto pedagógico alternativo à educação que está estabelecida ter depoimentos né dos vários dos vários sujeitos que compõem essas escolas né de estudantes a familiares desses estudantes ter relatos que demonstrassem esses objetivos os objetivos processos relações bem como relatasse como são as consequências desses processos dessas pessoas né e que essas escolas tivessem pelo menos tivessem mais de dois anos de experiência nessas perspectivas de educação e nesse processo foram dezenas de vídeos que nós acessamos é dentre 48 realmente vistos e analisados é nós conseguimos transcrever citar e analisar na tese 20 correspondente a 29 vídeos é importante destacar aqui que um desafio que a gente encontrou foi como tratar esses dados dentro de um regimento ético de abordagem das falas das pessoas integrantes desses vídeos né então nós buscamos através de informações inclusive jurídicas da melhor forma de tratar esses vídeos sem ter nenhum problema quanto a direitos autorais né e a gente sabia que não ia ter condições dentro da diversidade de pessoas ter autorização em relação ao uso das falas então foram foram priorizados vídeos públicos né a minoria são vídeos institucionais mas a maioria vem de documentários e séries documentais né excluímos os vídeos de qualquer conotação de publicidade e como orientado como a gente encontrou a orientação jurídica nós seguimos todas as normas da BNT no sentido de identificar em todos os detalhes né a estrutura a produção a origem desses vídeos né e como um elemento de segurança nós não abordamos nome ninguém apenas a função ou a condição da pessoa dentro das escolas tá e no conjunto desses 29 vídeos nós identificamos todas as escolas né que foram as que estão sendo tratadas diretamente apenas uma está extinta foi extinta que que é o projeto do âncora as demais estão em pleno funcionamento e voltavam a funcionar depois da pandemia essas escolas a gente também tem que destacar a abrangência nacional delas em todas as partes do país eu encontrei essas escolas a partir dos vídeos né mas dos abordados são localizadas em 11 cidades em 6 em 6 estados do país e em 4 regiões do país aqui é um quadro resumo das escolas diretamente abordadas no trabalho tá faltam 30 minutos chega certo resumidamente aqui a gente demonstra pra vocês o fluxo desse processo de análise né foi complexo até a gente encontrar um direcionamento claro e até pra separar as falas organizar as falas a filtragem foram sucessivos filtros então primeiro nós visualizamos a visualização desses vídeos depois a seleção a transcrição a partir de uma definição né a partir daqueles critérios depois nós precisamos numerar cada transcrição feita a partir delas estruturar foi estruturada uma grande planilha organizando essas falas identificando elas por temáticas e na estruturação dessa planilha com as falas por temática que foi possível a gente infiltrando e organizando no momento de citar e analisar as falas ao longo do texto em resumo por meio das falas dos estudantes professores educadores pais nós conseguimos identificar várias temáticas né pensando e sempre em função da demonstração da tese e isso totalizou uma média de 15 temas diferentes e 375 falas por isso que foi necessário sucessivos filtros e para poder efetivar as citações e abordagem e análise na tese e o movimento de análise ela girou em torno dessa identificação e falas das falas e vivências né que foram analisadas aliando ela a perspectiva teórica que nós trabalhamos que é a história cultural de Vygotsky e o desenvolvimento das análises foi sempre um círculo um movimento circular desse processo né e isso também é demonstrado na própria estrutura do texto A gente precisa destacar três pontos essenciais que nos apoiaram para fundamentar tanto teoricamente quanto no campo de concepção primeiro pelas escolhas das falas e como nós analisamos ela fundamentado em que primeiro na palavra né que no contexto das análises foi a principal ferramenta que nos possibilitou acessar e compreender os fenômenos vivenciados pelas pessoas dentro dessas escolas né que foi por meio dos vídeos isso porque na concepção da teoria histórico-cultural da perspectiva histórico-cultural ela possui a palavra ela possui duas finalidades a primeira possui dupla função mediadora quando a palavra expressa como signo as funções internas que é uma confluência dialética com o pensamento a fala a consciência adquirida ao longo do tempo então as falas elas expressaram elas expressam esse movimento das pessoas sejam das crianças aos adultos né essa vivência essa consciência que foi vivido e saber expressar o que isso significa para elas e como ferramenta expressa para fora né de forma verbalizada dialógica e a segunda função ela se fundamenta na palavra como uma unidade que é a união do pensamento e da fala que gera o significado da palavra esse foi o primeiro elemento o segundo é o campo das vivências né e nós consideramos a vivência como a principal unidade de desenvolvimento desses processos tá seus modos de vivências com base em Bigots que afirma que a unidade para o estudo da personalidade e do ambiente é a vivência e isso nos atendeu de uma forma muito ampla e eu entendo que potente para poder treinar a tese por isso quando se trata de vivência estamos versando sobre sentidos e não sobre unicamente técnicas e conteúdos e tendo uma visão geral desse processo do olhar que nós tivemos sobre os fenômenos sobre as falas que essas pessoas expressaram vivenciar nas escolas é essa relação é o como como indica Vigotsky a vivência ela é a menor unidade entre a pessoa e o meio e é essa relação extremamente dialética e confluente que desenvolve que promove o desenvolvimento humano nas suas mais diversas perspectivas e só um ponto para a gente poder diferenciar um pouco e ter mais claro como foi abordada as análises a diferença entre vivência e experiência segundo Marx a experiência ela nem sempre impacta o desenvolvimento da pessoa a gente pode viver muitas experiências algumas impactarem mas no caso da vivência Vigotsky afirma que sempre remete a algo que impacta o sujeito que o transforma que o modifica e portanto modifica sua relação com dada realidade aqui nós entramos diretamente na parte das análises e aí diante da amplitude das falas e das análises nós estamos a resumir em alguns pontos não vamos conseguir abordar aqui todos mas vamos iniciar essa abordagem com algumas falas que foi o que nos direcionou a demonstração dessa tese primeiro sobre as motivações e questões que levaram essas escolas essas pessoas a mudarem os paradigmas dos seus processos de educação algumas escolas já iniciaram com esses novos paradigmas outras especialmente públicas que já existiam há décadas se modificaram foram se modificando palatinamente a partir de determinadas motivações e questões por exemplo o sonho uma delas diz que o sonho de mudar o mundo de criar uma humanidade mais humanizada sem tantas exigências materiais mas buscando um contato mais próximo com a natureza a escola do futuro tem a ver com essa passagem que eu sinto que a humanidade está fazendo da gente começar a olhar para a responsabilidade que o indivíduo tem dentro desse contexto a gente não é só reprodutor de massa reprodutor daquilo que disseram que tem que ser e a gente vai reproduzindo sem nem se questionar porque eu estou aqui porque eu pratico esse tipo de escola então foram questões objetivas e subjetivas questões e motivações que levaram esses educadores esses profissionais a mudarem seus paradigmas de educação considerar essas escolas como transformadoras retrata o que as motivam seus objetivos como se estruturam se movimentam as motivações mobilizadas elas foram de cunho objetivos e subjetivos objetivos as falas expressam uma ligação com a realidade social concreta especialmente quando tange questões seja dentro da escola em seu entorno na sociedade como um todo e subjetivo elas expressam e permeiam por sonhos desafios mudanças questões cotidianas e esperanças né diante de uma sociedade tão violenta que vivenciamos hoje não só no Brasil mas no mundo mas a esperança de transformar esses contextos um outro tema que discutimos foi sobre os conteúdos aliados à realidade imbuídos de sentidos e respeito às individualidades né faltam 20 minutos 20 minutos cheira obrigada uma coordenadora pedagógica ela afirma que o papel nosso aqui de educadores é fazer com que essa aprendizagem seja significativa todo mundo tem limitações às vezes ele não consegue ir até onde o outro foi mas até onde ele foi já é muito bom e é muito valorizado então o nosso papel de educadores é valorizar ao máximo o que a gente pode é viver o ponto primoso e de fazer florescer cada vez mais é acolher acolher sempre e fazer essa troca né pra fazer essa troca a gente não consegue sem um acolhimento quando a gente acolhe a gente encanta e a gente fica encantado e aí acontece a educação acontece a aprendizagem então assim as falas no sentido que muitos educadores inclusive os próprios estudantes expressam sobre esse olhar atento à individualidade à condição de cada um né sair desse paradigma da massificação da padronização né seja do tempo seja do conteúdo seja das capacidades que isso não é uma realidade né então essas falas elas nos demonstram uma dimensão de sensibilidade de atenção que nós entendemos que é prioritário para o mundo que estamos e para o mundo que queremos ter ser e nesse sentido esse é um dos aspectos que as escolas transformadoras vem tratando também sentido de desenvolver caminhos para mudar essa realidade uma mesma situação do meio o mesmo acontecimento que atinge diferentes pessoas que se encontram em etapas etárias distintas tem uma influência distinta sobre o desenvolvimento de cada uma delas e aí a gente já vai fundamentando essas concepções e percepções né a partir de Vygotsky que também ele indica a importância de quando houver uma necessidade de um processo de comparação que essa comparação seja feita do estudante para ele próprio porque essa comparação feita pelas outras pessoas isso sempre vai haver uma dimensão ou de injustiça ou de não ou de não coerência né afinal de contas somos seres humanos únicos e a gente entende que a educação precisa passar a dar atenção a essas individualidades uma outra discussão interessante que é importante a gente destacar é sobre a reeducação uma professora do fundamental diz o seguinte eu fui uma que fiquei muito bem assustada quando de repente a diretora falou somos uma escola democrática né e nós nos levantamos nós colocamos nos colocamos contra e aí foi feito um trabalho com a gente para mostrar que não que a gente estava naquele caminho um outro educador diz o seguinte então os pilares a primeira coisa são novos adultos nós não é a próxima geração nós nos reconectarmos com a gente mesmo com a natureza questionarmos nossos pontos de vista aceitarmos perdermos o controle a partir daí a gente vai começar a ter outra relação com grandes pilares da sociedade educação economia uma educadora diz quando você começa a desafiar esses limites e buscar essa maturidade desse projeto você acaba lidando com as suas coisas então essas é uma das partes mais difíceis mesmo você se libertar jogar fora coisas que você acreditava que foi muito importante por muito tempo mas que agora de repente já não tem tanta importância então na grande maioria dos depoimentos de educadores quando questionados sobre os desafios os problemas e as questões que não são poucos e não muito diversos de todas as estruturas de educação que nós temos hoje eles têm uma consciência clara da importância de que essa mudança e transformação precisa partir dos adultos ao final de contas nós ainda temos e vamos continuar a ter uma dimensão de autoridade dentro das relações educativas mas que essa autoridade ela seja desenvolvida a partir de outros sentidos e significados e isso Paulo Freire nos ajuda imensamente a compreender essas dimensões essas autoridades e de que autoridade nós estamos falando e não do autoritarismo então prioritariamente a mudança dos adultos para que a gente consiga compartilhar com essas crianças outras formas de agir de reagir de criar de conhecer isso fica claro quando os próprios dispositivos que a gente vai ver mais na frente possibilita isso transporte a cultura escolarizada que leva a ação a crítica e homogeneizada dos processos e relações educativas é um dos principais desafios que os profissionais da área de educação precisam enfrentar consigo mesmos caso queiram se propor a transformar esse contexto a reeducação segundo Vygotsky consiste em um processo de elaboração de novos sistemas de condutas em pessoas adultas todas as nossas reações nos influenciam psicologicamente em um processo de auto-educação a reelaboração profunda a reorganização dos sistemas de reações já existentes as pessoas que vêm realizando as escolas transformadoras demonstram terem compreensão da impressibilidade desses processos de reeducação para o desenvolvimento de uma educação transformadora portanto o professor passa a ter um novo importante papel nesse nesse processo ele tem de transformar ele tem de se transformar em organizador do ambiente social que é o único fator educativo um outro elemento muito que nós entendemos como muito potente muito direcionador dessas transformações como ação educativa são os dispositivos individuais e coletivos e são os dispositivos como por exemplo os projetos de pesquisa os roteiros de estudo que é um dos principais elementos que oportuniza essas escolas a abolir as aulas a abolir as salas enfileiradas a derrubar suas paredes para criar grandes salões e criar processos de movimento de busca pelo conhecimento com mais sentidos com mais significados mas principalmente com mais compartilhamento né essa maneira de olhar para a individualidade das crianças é transformadora quando a gente fala sobre as emoções quando a gente fala sobre o autoconhecimento aí as pessoas dizem ah isso é bonito bacana mas o meu filho ele vai aprender quando a gente trabalha com o projeto quando a gente trabalha em grupo diverso a gente ensina a pesquisar a gente ensina a criança saber o que fazer com o conteúdo que ela encontra aí a autonomia ela é requerida e ela desabrocha afirma uma coordenadora pedagógica então a gente não cria aquela coisa que somei a prova com outra prova com o trabalho tirou a média você passou mesmo que os buracos fiquem para a gente ou se aprende ou se aprende não nos faz uma outra condição e para se aprender é o tempo de cada um é o tempo que cada um precisa porque eu não posso determinar o tempo do outro né então em todos esses processos a gente visualiza uma atenção às capacidades e potências individuais e isso gera naturalmente dimensões de respeito e de compreensão a esses estudantes que como diz Vygotsky eu me relaciono com o meio como ele se relaciona comigo né então às vezes como na tese a gente coloca o exemplo de uma das escolas que isso foi uma remanescência do processo feito ainda no mestrado de um grupo de alunos ditos problemáticos inclusive até violentos mas à medida que aquele grupo de educadores organizou um espaço social para acolhê-los né nas suas mais conflitantes emoções sentimentos e condições de estar ali naquele espaço educativo levou tempo mas houve uma transformação efetiva né e é o tipo de processo que infelizmente nós não conseguimos ter nem ver nas nossas escolas atualmente e esses dispositivos eles são estruturados tanto para o desenvolvimento individual mas também coletivo dessas crianças essas falas elas apontam importantes mudanças na compreensão dos sentidos que importam e devem ser priorizados numa educação que se diz ou se propõe a ser transformadora todos esses dispositivos são intencionalmente organizados em torno do desenvolvimento de autonomias individuais e coletivas tanto sobre o prisma da ação como do pensamento e das emoções a concepção a concepção de ensino-aprendizagem caracterizada na educação bancária com como decorar acumular conteúdos nessas escolas promovem uma autêntica dialética que alinham relações valores conteúdos dispositivos experiências vivências e sentidos que levam ao conhecimento não só intelectuais mas relacionais emocionais e éticos aqui a gente já entra na segunda e última parte das análises uma demonstração desse trecho do trabalho como o impacto do meio do meio que oportuniza a vivência geradora de sentidos no desenvolvimento humano que reflete no social e aqui a gente colocou quatro falas que demonstram o reflexo de uma educação transformadora nas pessoas envolvidas um estudante um estudante um estudante adolescente diz o seguinte mesmo que seja muito cansativo tipo às vezes pode estar de sapo cheio às vezes pode estar animado mas a gente vê o resultado final a gente vê como valeu a pena isso e a gente tem certeza não tem dúvida disso a essa altura no final do segundo ano que eu estou a gente já percebeu o objetivo daqui de cada coisa algo algo tem para acrescentar na nossa vida mesmo que seja árduo para chegar lá mas que vai valer a pena se a gente quiser fazer isto uma outra estudante diz o seguinte não importa se é um rico se um é rico se o outro é pobre se o outro é branco se o outro é negro porque no fim das contas desde agora que as diferenças não importam o importante é o caráter da pessoa um aluno pré-adolescente eu aprendi a respeitar a opinião dos outros porque antes eu não respeitava eu achava que tem que ter uma opinião só eu aprendi também a ouvir todo mundo e ter paciência porque para conversar com a sala tem que ter muita paciência eles são estudantes o projeto ele não ajuda a gente só a se desenvolver mas ajuda em diversas coisas tanto a desenvolver aquilo que você gosta de fazer mas a desenvolver seu interior também tipo você aprende a lidar com coisas da vida como vai vir situações muito difíceis igual as que a gente já passou no projeto só que também vai vir muitas alegrias e isso faz um aprendizado enorme para todo mundo um estudante adolescente olha minhas expectativas para quando eu sair daqui dessa escola são muito boas porque minha escola me ensinou a viver em sociedade me ensinou a me virar saber me virar lá fora então eu não estou claro que eu vou ficar triste por ter que sair mas eu também estou feliz porque ela porque ela me ensinando ela me ensinou muitas coisas essenciais para a vida o aspecto do interesse nesses processos isso é um dos elementos que as escolas transformadoras também tem como um elemento norteador das suas ações quando elas oportunizam as crianças por exemplo aos estudantes de criança a adultos a colaborarem com as escolhas elas escolhem o que elas querem estudar existe um roteiro uma organização dentro dos conteúdos legais que a BNCC exige as legislações as normativas educativas do país segue esse roteiro mas não necessariamente a ordem determinada pelos currículos ou alguns programas então só esse movimento das crianças também escolherem os temas não só dos conteúdos programáticos mas também de questões que estão vivenciando dentro da escola e no seu meio da comunidade ou social então só esse elemento de escolha e Vigotes que discute isso como uma escolha um elemento fundamental para o desenvolvimento das liberdades com responsabilidade e isso a gente discute no texto né e o aspecto do interesse é um importante componente do trabalho pedagógico quando o direcionamento da educação que se pretende realizar busca mudar o efeito da competição para o da cooperação torna imprescindível uma educação que reconheça indivíduos na sua integralidade e integrado em movimento com o social e cultural pelo que pelo constante incentivo e exercício das relações e respeito mútuo segundo Vigoteski né resulta então que o professor encontra nos sentimentos uma ferramenta sumamente valiosa para a educação das reações nenhuma forma de conduta é tão sólida como a ligação como a ligada à emoção as reações emocionais exercem uma influência essencial absoluta em todas as formas do nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo a emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento dentro do contexto da educação Sheila, cinco minutos Certo e já indo para as conclusões né que para os professores que eles têm um trabalho eu acho que eu trago nas conclusões mas em conclusões né diante das dimensões que essas escolas têm nos instigado e da complexidade que elas se constituem né então assim sendo se quisermos no com no e no e com o âmbito da educação colaborar com o desenvolvimento de novas relações e culturas sociais precisamos de novas relações educativas para preparar as novas gerações e quanto mais cedo e duradoura seja o acesso à vivência destes tipos de convívios vínculos e valores mais profundas habituais e típicas poderão ser integradas no processo de desenvolvimento das pessoas educadas por elas né é é surpreendente mas também emocionante e isso eu vi pessoalmente em algumas escolas que eu visitei né antes da pandemia e ver crianças crianças a partir dos seis anos cinco anos dentro do seu meio dentro do seu grupo tendo a oportunidade de se expressar de falar de opinar né fica evidente a compreensão de como isso é potente como quando a gente é oportunizado a essas dimensões de relações humanas dialógicas cooperativas compreensivas como a gente pode colaborar né com esse desenvolvimento trata-se então de paradigmas de educação que reconhecem as dimensões multidimensionais e complexas do humano e dos meios natural social e cultural que se confluem cooperativamente para que se efetive a existência humana e da natureza ambiental dessa forma as vivências cotidianas de concepções como nós não estamos aqui tratando de concepções conceituais né de ler decorar essas escolas tratam dessas concepções na vivência cotidiana na experimentação né e por isso se torna experiências tão conflituosas tão difíceis de serem desenvolvidas né dá muito trabalho e concepções como liberdade responsabilidade respeito autonomia cooperação diálogo reflexão crítica gestão participativa etc geram compreensões e aprendizados que influem diretamente no desenvolvimento humano em sua integralidade porque tratam de elementos ontológicos do humano né e não é à toa o sofrimento que nós vivenciamos dentro das nossas escolas o sofrimento muitas vezes da incapacidade e tantas outras coisas que nos movimentam por quê? porque esses processos educativos estabelecidos padronizados generalistas impostos e opressores eles agridem a nossa condição humana né de sermos libertos né de sermos seres criativos e tantas outras características que a gente poderia colocar né elementos ontológicos do humano dialecticamente confluentes entre dimensões biológica cognitiva emocional cultural entre outras portanto o meio educativo intencionalmente organizado para trás princípios e valores oportunizam vivências geradoras de sentidos no desenvolvimento humano que podem sim refletir no social por tudo isso que entendemos que conseguimos demonstrar a tese que as escolas transformadoras mediante seus processos relações e meios educativos oportunizam vivências que engendram nas pessoas por elas educadas sentidos e atitudes que podem colaborar com o desenvolvimento de relações sociais e culturais mais humanizadas gratidão a todos vocês pela atenção muito obrigada Sheila foram 40 minutos exatamente você pode ficar tranquila agora vamos começar o diálogo eu sempre falo do TCC ao doutorado que não existe defesa porque não existe ataque existe diálogo a gente conversa e principalmente de colegas tão respeitosas como o colega Augusto e as colegas que a gente já conhece das estradas acadêmicas então eu queria agradecendo mais uma vez a participação de vocês perguntar eu vi que a Joelma se deslocou para a casa da Moni para conseguir acessar a internet está tudo certo Joelma você gostaria de a gente tinha te colocado para falar primeiro não sei se você está em condições já você está ouvindo a gente a gente não te ouve oi Moni bom a gente vai fazer o seguinte então enquanto a Joelma organiza o microfone lá eu vou passar a palavra para minha colega que está na Universidade Federal de Campina Grande falei certinho Fernanda não está ouvindo não ela conseguiu Patrícia conseguiu então está ouvindo está ouvindo sim graças a Deus estamos ouvindo eu vou morrer hoje eu vou morrer vai não vai não vai não você está aí deu tudo certo gente que loucura vamos começar então com a participação da professora Joelma Vila que se deslocou lá da casa dela está tudo certo respira agora então nós vamos passar a palavra para a professora Joelma da Universidade Federal de Sergipe que vai fazer as considerações do diálogo a respeito do trabalho fique à vontade para dialogar vocês todas e todos aqui a dialogar de acordo com a necessidade durante ou depois como vocês quiserem sobre o trabalho muito obrigada viu Joelma a palavra é sua Olá queridos queridas todos e todas que estão aqui eu consegui eu tive problema com a internet não precisa nem dizer isso que todo mundo já está sabendo mas graças a Deus aqui estamos juntas eu gostaria de falar primeiro mesmo para não ter mais problemas com relação à internet eu garanto a minha fala eu ouvi a fala pelo carro Sheila sabe porque eu peguei o carro vim para cá e consegui fiquei ouvindo e o nome deu aqui e foi então a minha participação ela será pequena mesmo assim no sentido de tempo eu preparei um texto e vou me ater a ele certo que assim a gente inicia esse diálogo que já começa com a sua fala e no caso com essas referências e assim a gente vai partilhando Augusto, Fátima Patrícia e os demais que estão aqui nessa sala eu não consigo visualizar quem está não mas tem mais gente não tem? então vocês estão me vendo mas eu não estou vendo vocês sim mas eu estou sentindo vocês então eu vou trazer um texto que a gente conseguiu montar tudo direitinho e seguiremos pensando a parte dele eu acho que é um bom caminho são as escolhas que a gente faz para um momento tão importante como esse então vamos lá a gente agradece esse momento de estar participando a oportunidade de ler esse trabalho da gente ter essa condição de aprender com ele de tudo que ele nos envolve nos toca profundamente e nos dá assim a esperança num tempo de desesperança então nesse sentido que a gente inicia a nossa fala agradecendo essa presença esse momento essa materialidade que confirma nos nossos olhos ouvidos sentidos e tudo em nós agora então vamos começar um começo vamos lá eu vou ler pausadamente e me aterei ao texto isso eu espero bom vamos lá um começo cada história é isso o começo da história se dá na Grécia dos modos gregos quando a aprendiz do mestre escuta as histórias as músicas mais lindas da esperança na terra as bem-aventuranças são anteriores sim a Jesus é muito interessante os princípios que ecoam nas palavras de Jesus encontram nas sabedorias socráticas em anteriores intelectuais filósofos ressonância essa história tem páginas de dor e descoberta pulsando em si os livros e regras numa diretriz de rara beleza da ética e de suas relações é assim que a sociedade social se desenhou bebendo do féretro das sociedades antigas redescobrindo-a no presente no seu presente o linear de uma outra e nova sociedade herdeira da Grécia os saberes e dizeres de um povo que redescobriu a cada nascida ideia de vontade e de possibilidades os artes de como nos organizamos saberemos dizer qual o nascimento das formas opressoras da vida que jazem na memória ancestral dos nossos povos e se materializam desde a Grécia antiga em nossos corpos e gestos palavras signos ferramentas e significados relação e processo categoria desse trabalho desde como nos diz o belo o oprimido encontra a relação na relação ao gosto de oprimir entropia musical do modo grego dos modos gregos entropia como se nós se em nós houvesse um tirano incontrolável bárbaro a nos punir e de outro modo um racional um ser racional a nos apontar que somos o que projetamos realizamos e construímos histórias relações e esses história é processo e os mitos surgem dantescos a nos indicar os ritos de passagem os flancos e imagens construídas de nós mesmos os mitos na atualidade renascem como recrudescência de nossa forma de existir proteção pela preguiça acomodação mental incendiando as possibilidades criativas que subjazem em nós por sermos simplesmente humanos a força inexorável e real que se manifesta na relação entre nós e nos impulsiona numa ramagem célebre das nossas próprias criações e nos damos conta através de um texto como esse da nossa presença em nós e no outro essa tese vivo dos tempos que se ressignificam nas amarras do presente onde o capitalismo e a sua face mais medonha a do egoísmo e individualismo que contradiz o impulso natural da vida que é em si coletivo e nos deixa à margem nos pondo na perspectiva em perspectiva sobre o que criamos C e T C ou T a tese traz em si a possibilidade do inédito viável da leitura do mundo a si ao sombro humano inerentemente humano das grades que nos prendem dos grilhões partidos se foram muitos e alguns que nós historicamente conseguimos nos impor em uma psicologia que nos desumaniza porque não uma psicologia social a escola e o capital é o semi-central de seu texto a denúncia a insatisfação que nos move ao olhar onde nós chegamos e a ponta onde poderemos ir nos lembram os idos da antiguidade onde em Teba se encontra autossinônimo de ser humano pelo fator criação o ato criador a tese recria a possibilidade do que é possível outra educação é possível a outra experiências exitosas não sabendo ao certo o processo e ritos educativos vividos esse não foi o alcance da tese não não necessariamente toda sabemos algo através da tese da metodologia assim nesse trabalho com a tese nos damos conta que as experiências apontam a possibilidade de que insatisfeitos somos cutucados e livres para a insatisfação libertadora que possa trazer o crível da indagação mais necessária observamos que as pessoas fizeram com os leitores escolares transformadas vemos a viabilidade das escolas ao se em lugares de gozo e de dores pelo compromisso social de aprender há uma denúncia das escolas que tornaram empária a nossa humana condição de ser humano nós nessas escolas a tese denuncia nos tornamos números objetos desumanizantes estatísticas controle e ideias que foram elaboradas pelo corpo e pela pele sentida pela alma é um tempo difícil tempo empedernido verdades muito absolutizadas processos feitos palavras já ditas tudo muito certinho tudo muito estabelecido e o que não está dito a tese diz com valentia e indignação páginas de uma vida que a se relacionar com o outro um exercício grandioso de ir com coragem e beleza e ver as nódoas insistentes e alegria e riqueza das pérolas criadas a duras penas pelos processos educativos pessoais vivido por Sheila no início a presença de onde veio de que lugar talvez seja Sheila necessário dizer mais de si pesquisadora nesse encontro com o tema da pesquisa entenda e sinta a origem desse processo que se deu ainda jovem nos embates e pensamentos quase que intuitivos que você teve lá atrás nos tempos primeiros do trabalho sobre o valor do trabalho e sua mais-valia aquelas reflexões intuitivas cheias do salário do lucro do patrão das pessoas das relações desumano dos processos onde elas estão nas suas categorias processos e relações estão em você e a escrita de Sheila se confunde estão muito próximos isso é necessariamente importante do ponto de vista de ciência isso é necessariamente gostoso como todo conhecimento deve ter o sabor das nossas peles dos nossos suores do significado de estarmos aqui são esses que desencadearam em ti os objetivos e categorias para mim isso está claro de relação foram esses que eu acredito que a banca pode fazer as coisas mas é isso que eu estou eu escrevi e foi sentindo foi numa numa carteirada e carteirada é muito feio dizer isso mas foi numa sem escrevendo de uma vez só sem parar muito para maiores contenções na escrita foram esses que levou a uma marcha de experiência profunda sobre o existir os movimentos sociais os movimentos sociais pessoas relações olha de novo sempre educativos o encontro com a leitura crítica e política do mundo marques eita como foi lindo sempre o encontro o processo e a relação e o senhor Manuel querida está também presente presente que está lá na dedicatória na verdade é e assim foi adentrando em uma escrita boa e algumas vezes raivosa sim mas nós entendemos o porquê desse já que ela traz do seu corpo a mente de sua história e relações traz consigo a boa raiva que diz de freiriana que diz do capital do lucro a sua escrita diz isso da sociedade de consumo mas agora na educação essas relações foram feitas e direcionadas na educação não na cidade pequena de Alagoas que te gerou aqui nessa como é que lindeza o segundo momento nós encontramos a possibilidade é o segundo capítulo pensando na escrita da tese e pederiva o segundo momento encontramos as possibilidades de outras relações consubstanciadas na esperança e utopia feita na luta e envolvida nas relações e processos relações claramente distintivas amorosas justas solidárias processos democráticos de energia ética e humanizante parabéns pela pederiva pelo percurso feito é muito bonito de ver esse trabalho é isso seu corpo sua história corporifica essa tese células tecidos glândios inesperados e não foram poucos fluxo sanguíneo de vida experiência vivência que nos corrija Vygotsky e muito trabalho em todos os sentidos no sentido mais profundo e primeiro dessa categoria trabalho encarnado em suas veias e na musculatura já dos impreparados para resistir resistência mulher forte linda bom essa foi e é a palavra que pode lhe definir e apense mulher resistência ó fogo fato dos controles e mentalidades conservadoras quente a esperança das escolas transformadoras vem aí que são na denominação feita pela orientanda as duas pesquisadoras uma denominação muito adequada né escolas transformadoras boa escolha ao falar em transformação temos a ideia de movimento que em síntese é a vida a educação é a vida o processo em relação nós demos graças pela esperança aqui materializada nas experiências relatadas e analisadas no terceiro capítulo que traz as vivências de São Paulo Rio de Janeiro Bahia Ceará Rio Grande do Sul Goiás que sua tese registra eu pensei num mapa já visualizei ele ó talvez um mapa represente bem essa realidade porque seria muito interessante a gente ver lá um comentário com essas todas essas porque além das 14 que você trabalhou tiveram outras as pessoas precisam localizar esses territórios esses territórios criativos onde a vida existe e a educação é feita desde uma perspectiva humanizadora poucos sabem especialmente nas universidades nós na universidade desconhecemos é coisa talvez o mapa represente bem essa realidade sabemos outras também mas vamos lá talvez o mapa represente bem essa realidade e que qualquer deslumbrar a imagem que se desenha no mapa do Brasil né cada espaço educativo é uma estrela eu fiquei pensando naqueles pontinhos que a gente faz os geógrafos fazem né com as suas imagens que falam tanto um bom mapa é assim a gente olha e já entende já entende o conteúdo e o percurso feito bom cada espaço pelo menos um mapa eles estão explícito cada espaço educativo é uma estrela daria gosto de ver a potência desse material é uma sugestão mesmo viu bem bonitinha estou falando assim bonitinho né mas eu estou sugirindo um mapinha bem legal com território localizações para as pessoas olharem e dizerem que bacana a esperança pois os geógrafos em sua experiência milenar eles nos dão através dos seus quadros ilustrativos sínteses interpretativas que auxiliam a elaboração de novos conceitos o que tocaria diariamente dos símbolos representações e imagens aqui justifico estou indicando essa sugestão conceitos que orientam outras visões e que geram outros entendimentos novos saberes dados em síntese produção de conhecimento com uso de técnica as técnicas revolucionaram na história e elas revolucionam e em síntese também é uma consolidação através do mapa do novo pensar né de um novo olhar bem ao modo de vigor bom continuando as experiências contidas na tese trazem as visões das pessoas pensamentos e insatisfações do seu lugar quando trazem em si comunidades inteiras que aspiram outro lugar possível um outro tempo presente e outros processos e relações todos dizem sem peia assim se desenvolvem as palavras nessa sua tocante tese eles falam preciso mudar derrubar as paredes as grades que nos prendem os limites que nos desassossegam só o desassossego é capaz de a gente se mobilizar e produzir o novo era gente desassossegada desfeita bom aí é claro lembrei da leitura pra mim é claro da leitura de Rosa Luxemburg ao falar de que as mudanças se dão pelo reconhecimento das grades que nos prendem e foi assim só a consciência de si do seu lugar a expressão desse eu que se dá nas palavras ferramentas signos significados promovem a transformação ele cairia muito bem aqui quando nos traz a ideia de conscientização é o tese traz bom e as aulas a dinâmica do aprender são aulas de outro desde outro sentido viu mas eu descubro nelas a vida ao olhar do mundo ao olhar do mundo do si ao outro no mundo em uma tecnologia profunda que traz a aguda reflexão da materialidade o olhar por dentro e por fora é o transcendente de Freire que se funde na pessoa a maior transformadora é na pessoa que insiste em transformar não é fora dela nela tudo transforma nela toda a esperança Freire vai trazer isso muito claramente e a sua tese se reporta a isso e esse está explícito isso eu trago isso está na sua tese mesmo a tese quando eu falo a tese tem horas que eu falo em si e o material tem horas que eu vou trazendo dois sentidos para ela bom a educação transforma as pessoas as pessoas transformam o mundo é isso e Vigotes também diz algo com outras palavras também muito linda linda e forte em seu organismo e não em outro ainda está na sua tese transcorre a luta decisiva entre as pessoas influentes em sua conduta por muitos anos é no corpo é no ser humano é nessa unidade social ser humano há uma menor unidade social segundo Vigotes segundo Freire ele diria que é a maior unidade de todas porque é nela que tudo acontece e se transforma é nela e somente no ser humano que essas relações poderão ser realizadas no sentido de transcrição bom seria interessante esse diálogo unidade menor isso são ideias que eu fiquei pensando na tese as relações e processos educativos precisam ser basicamente expressas é o segundo ponto é um outro ponto que vou abordar unidade a menor unidade social Vigotes a maior unidade Freire está claro essa relação que estou construindo não está porque na verdade eles dizem o mesmo desde diferentes perspectivas e o quadro teórico escolha de Vigotes não é bem uma escolha mas é é uma uma concepção né e trazer ele fortemente assim como Freire nos traz uma uma beleza de reflexão mexe muito conosco não entender as questões da educação bom vamos lá pra gente caminhando aqui na tese as relações e processos educativos precisam ser didaticamente expressos aí são algumas coisas que eu gostaria de estar abordando ó o o em si traz as marcas voltadas mas como toda boa história precisa de síntese reinterpretativo argumentativo seus como os mapas que eu sugeri ou como os mitos da Grécia como eu fiz esse texto essas sínteses precisam aparecer sim você escreve muito nesse capítulo é um capítulo extenso sim então sinto a necessidade de nessa escrita dessa síntese essa síntese precisam aparecer elas estão lá elas estão amigas elas precisam aparecer de maneira mais viva e por isso precisam ser didaticamente expresso é uma gentileza que se faz ao leitor deixá-lo a par do que o autor as notas de seu conhecimento produzido é também educativo pois transporta quem lê para as experiências feitas com os conteúdos próprios memórias histórias próprias que ao contato com o conteúdo trazido faz o avanço que são feitas entre você e quem lê entre os conteúdos trazidos e os conteúdos próximos não é favor não é simplificar é matéria didática oferecer-se ao outro para que o outro ressignifique o dito o dito por você compreendo assim a função de uma tese é transformar em si as pessoas e as sínteses produzidas por você elas alcançam essas perspectivas transformadoras que se dá na leitura então como as próprias transformadoras a força do capítulo está quatro evidente nos processos e em relações de conscientização e transformação ratificando o vigote ao dizer que a vida humana consiste precisamente em pensar isto é em tornar consciência da situação criada está aprovado Sheila está aprovado sim o seu capítulo está lá muito material é muito escrita é muita análise sossegue seu coração sossegue é isso aí mas o convicto está feito as sínteses precisam ser trazidas nos capítulos fazendo as articulações que a potência das suas reflexões trazem e um melhor posicionamento sim de algumas delas mas isso os nossos companheiros aí vão eu quero a minha pé ao meu texto as conclusões vão nessa mesma precisam trazer as as coisas do trabalho investigativo elas não estão lá então afinal tem que ter as perguntas quais as transformações feitas registre está lá agora não aparece nas conclusões registre traga esse naquele espaço conclusivo uma síntese por isso que eu digo tem que trazer a síntese e eu na minha na minha fala justifico o porquê desse sentido e significados e porque isso produz dentro de uma perspectiva das produções de novos que nos faculta isso bom precisa apontar na conclusão quais as influências que essas escolas realizam das pessoas que o vivenciam esse é o compromisso dessa tese então isso faz sabe e bem destacado observação assim há uma retomada no assunto que não cabe na conclusão né traga sim é só isso que eu gostaria de dizer como matéria é porque assim palavra síntese né como música como as escolas e você está nos trazendo uma história bem é algumas vezes mas bem bem bonita da potencialidade do ser humano bom para refletir sobre a inspiração bom eu escrevo em mim um universo de pensamentos que em movimento no conteúdo com o seu com o seu produz o nosso esse é o convite as escolas transformadoras podem sim trazer muitas transformações significativas especialmente escolarizadas as paredes que você colocou as paredes que podem ser lugar a natureza a arte a vida da comunidade está claro lá a comunidade e a vida que pulsa e pede um outro ponto as paredes vão ao chão essa é a proposta os conteúdos com outros significados pela autonomia autonomia gritou né o grito era de autonomia o grito das escolas é por autonomia não é por acaso né se eu labor investigativo vai isso vai trazer isso as horas os calendários casos e ceda lugar a temporalidade da vida do tempo da infância da juventude da senectude o tempo da natureza né o tempo biológico que regem os astros os corpos os hormônios a nossa ancestralidade olha que lindo é um retorno a primeira por isso que nós aqui falando dessa Grécia que é o best daqueles como civilização ocidental pô eu não quero teorizar sobre isso não eu só tô trazendo as figuras pra que a gente possa dar uma reflexão sobre essa potente tese bom são outros tempos outras verdades né que põe em xeque a supremacia dessa ciência moderna desse formato de escola e dá lugar a uma idência palavra bonita nem sei se existe ela multividade imaginei assim não fiz correção é isso mesmo produzida de que faz a vida através do saber prático experiências e das vivências essa é sua tese sua tese é a palavra palavra que transforma a palavra derivada de verdades múltiplas e dissonantes sim algumas vezes verdades construídas a partir do diálogo dessa relação e do processo que faz muito importante em mente de maneira bem importante processo é história né isso também tá claro a palavra de homens e mulheres que gerou as escolas transformadoras palavras que deflagra essa palavra que desde o tempo da Grécia que não era direito de todos né não era para ter lugar garantido em uma sociedade que estamos vivendo agora no presente uma vivência democrática né que a escolha dessa terra dessa tese as escolas contadas aqui que nos transforma também e faz no tempo presente que que isso não é uma quiméria seu mestrado alcançou essas escolas a tua âncora né esse esse doutorado ela traz 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 também muitas outras experiências ginásio vocacional porque eu tô trazendo essas duas porque essas duas tiveram fim né a sua tese vai dizer olha esse projeto e aí eu fiquei pensando mas não viu o que nós estamos fazendo aqui lendo refletindo as nossas experiências feitas olha essa tese é como um encontro que nos ensina aqui desde uma ótica construímos histórias a partir a partir das pessoas que nos antecederam num total exercício consciente humilde e coletivo de que a vida e seus sujeitos efetivamente são processos e relações processos e relações contadas nós somos um grande processo e relações que nos trazem de volta o nosso sentido e significado da vida vida que no movimento no aspecto transcendental e da ontogenia humana o dentro e fora quando falo do transcendental não é o tendo por base o ser humano sim processo e relações e o outro dentro entra o eu e o outro esse eu imenso que a gente está aprendendo a aprender esse eu imenso expresso num nós bem grandão como o Pedro está tanto sim toda história tem um começo e um fim e um fim a sua história pessoal e a dessa tese chegam e se encontram nesse ponto para tocar nas histórias de outras pessoas e investigações futuras transformando a vida de pessoas através da educação e mais especificamente nas escolas transformadoras que tem um objetivo simples e legítimo de fazer a educação a favor da vida da felicidade humana simples assim é isso eu só quero agradecer e eu encerro aqui a minha participação muito obrigada pelas suas reflexões Joelma sempre carinhosas e respeitosas mostrando para a gente como o trabalho toca em você agradeço imensamente eu passo a palavra a Sheila se a Sheila gostaria de fazer um comentário não sei se ela caiu um segundinho para eu só comentando rapidamente eu acho que ela se debruçou com tanto material que o desafio maior foi o primeiro encontrar um outro caminho na pandemia o segundo e fechando a cada momento a ideia de trazer de volta a síntese eu acho que você toca num ponto muito importante e que dá tempo da gente fazer esses pontos de ancoragem para que principalmente a gente possa guiar o raciocínio nesse sentido a síntese como como parada para respirar também acho muito importante Sheila você está aí deixa eu ver aqui e como ela conseguiu fazer isso tudo gente eu fiquei abismada com tanta força dessa mulher num tempo de pandemia eu disse gente o que é isso maravilhoso encontrar um caminho encontrar um outro caminho que fosse acessível e pudesse adentrar essas experiências deixa eu ver aqui gente Sheila Sheila onde está você Sheila ela está aparecendo para mim Sheila você está aí está com o microfone vermelho Sheila agora eu estou gente agora eu estou ok Sheila tranquila faz parte aqui dessas nossas vivências você gostaria de comentar rapidamente a fala de Joelma sim rapidamente professora Joelma eu nunca sei o que dizer depois de suas falas obrigada pela emoção mais uma vez despertada eu preciso confessar que o mapa foi pensado por várias vezes e o tempo não permitiu mas ele vai entrar para a revisão final tá bom o mapa das escolas e eu concordo com essa indicação das sínteses tanto nas análises quanto nas conclusões né e aí também foi um contexto de coisas mas que elas vão serem trabalhadas para a gente finalizar tá e no mais muito obrigada pela sua disponibilidade pela sua leitura competente e sensível de sempre tá bom muito obrigada obrigada Joelma e obrigada Moni pela colaboração também para a Joana se fazer presente abraço Moni bom o Nordeste em peso aqui hoje né eu amo trabalhar com as minhas parceiras das universidades do Nordeste a gente tem muito a dizer né isso Universidade Federal do Sergipe Joelma Universidade Federal de Campina Grande professora Fernanda Leal aqui eu já agradeço imensamente adoro ouvir vocês né adoro a parceria de vocês eu agradeço muito obrigada Fernanda tá no cargo de chefia hoje entregou a chefia hoje pra poder estar com a gente aqui então muito obrigada pela sua presença muito bom estar aqui desde já eu agradeço tá bom então a palavra é sua Fernanda então já com esse sorriso por essa acolhida eu eu que agradeço né eu que agradeço a Sheila a Patrícia e agradeço por estar nessa banca que só começou e já começou começando com o Joelma né a gente ficou ouvindo e é um outro trabalho sem fugir do trabalho né é um movimento muito interessante e quero aprender com o Joelma fazer esse movimento porque é de uma criação né eu acho que é isso também que fala de uma educação transformadora que tem uma liberdade e ao mesmo tempo um respeito e tem o diálogo e tem a horizontalidade né tá tudo aí então acho que mais do que as palavras que são excelentes é o movimento mesmo é dessa interlocução que em vários pontos principalmente lá no capítulo 4 eu concordo não que eu não concorde com as outras observações mas é muito muito forte essa essa percepção quando a gente lê o capítulo que na verdade é o coração né da tese é é é é uma reunião assim muito potente de esperança né porque ela conseguiu trazer vários várias experiências é que dão realmente um mapa da esperança pra gente dentre tantos mapas que a gente pode construir mas eu vou deixar pra falar dele um pouquinho mais a frente então voltando né boa tarde vocês que estão aqui todos a banca e todas e todos e os que estão nos ouvindo né então eu agradeço pelo convite pela confiança e e pra ler uma tese que traz esperança né ainda que ela esteja em pontinhos de experiências em várias partes do país mas que Sheila fez um imenso trabalho de reuni-las potencializando ou indicando possibilidades de que venham se constituir num paradigma expressivo acho que a palavra paradigma ela não aparece logo no início mas a gente vai sentindo que ela está trazendo pra gente esse paradigma e tem um momento lá que eu dialogo com ela no texto né escrevo e eu por que não tratar de paradigma mas rapidamente depois ela já trata porque é isso mesmo né então de um paradigma expressivo forte e pra mim pra um novo Brasil que precisa nascer a partir de 2 de outubro né essa é a nossa aposta então assim eu já fiquei vendo como um prenúncio um bom aviso um bom anúncio né apesar de ela ter muita denúncia mas o trabalho de Joelma é um anúncio de como a gente pode pensar a educação brasileira como a gente pode incluir todo esse trabalho que ela fez né e certamente há muitas outras experiências assim né porque esse Brasil é imenso e muitas vezes elas não estão catalogadas não estão nos portais né e a gente precisa ir pra esse Brasil gosto dessa expressão né esse Brasil profundo porque eu acho que até na metrópole ele é profundo também sabe porque tem as periferias e as próprias os próprios pontos mais de termômetro de tensão ou de existência assim de circulação de valores de pessoas eles também são profundos naquilo que pode oferecer não é é é uma leitura então também queria retratar isso em primeira mão é um primeiro olhar né pra esse texto pra esse movimento de Sheila uma vez que eu já tinha conversado com ela acho que a última vez na própria defesa de Sida que foi presencialmente né lembro bem que foi o que antes da pandemia né da pandemia realmente ser deflagrada e quando eu tava voltando pra casa eu já vi gente de máscara em São Paulo achei aquilo tão estranho e hoje eu acho estranho a gente sair sem máscara é uma loucura né embora os dados sejam melhores mas assim ainda não consigo sair e estar em lugares muito públicos sem ela como as coisas mudam rapidamente né é é uma tese que trata de questões que eu particularmente eu não tenho estudado né como objetos e pesquisa como interesses mas que ela casa muito com o que eu penso a partir da gestão a gente né eu tô numa universidade pública e eu fico pensando nessa universidade como uma universidade que sempre deveria ser extramuros na interlocução com a vida lá fora com as pessoas com os movimentos sociais né com a transformação que ela potencialmente carrega mas que historicamente ela nem sempre faz então esse trabalho de Joelma vem também pra fortalecer esse meu olhar e o olhar da nossa da nossa gestão e das interlocuções que a gente vem fazendo que isso é história pra um outro momento muito promissoras no sentido de pensar né com os movimentos sociais pensar com a arte e a cultura pensar com a própria história né dos nossos colegas que a partir da universidade pública realizaram algo que eu acho que é sei lá a pérola da universidade pública que é esse lugar da transformação social e aí o trabalho de Joelma dialoga muito de Joelma não desculpem de Sheila muito comigo né nesse sentido né com esse movimento então eu penso que é uma tese que denuncia como eu falei mas que anuncia e aí eu vejo que é um trabalho que tem como eu já falei mas escrevi aqui quero falar novamente né essa potencialidade para se converter numa pauta da agenda política educacional do país que todos nós todas nós queremos ver renascer ela nasce como sensibilidade como um compromisso eu acho isso muito importante marcar a autora ela é atravessada o tempo inteiro por esse compromisso não é um mero objeto de estudo não é uma mera tese que se fosse tudo bem daria conta mas há esse compromisso e esse esse engajamento e esse pertencimento ao próprio objeto né como algo que se acredita muito fortemente e ela nos diz isso o tempo inteiro é uma tese que enxerga futuros outros que interroga o que significa ser humano né e eu acho que essa é uma questão que eu ainda exploraria mais lá em outros artigos né porque ao mesmo tempo que nós o humano somos capazes de de construir né relações a partir da educação que sejam na direção da transformação nós também somos esse mesmo ser humano que produz as relações para o aprisionamento para a dominação e para o poder então pensar esse humano né ou até em algum momento não acho que ela essencializa mas em algum momento fica muito como se humanizar fosse tudo mas humanizar pode ser também degradar matar né e eu acho que é um conceito que pode vir para a tese mas se não pode virar um artigo pode virar uma reflexão porque eu acho que a tese ela tem essa dupla ela tem um movimento né de mostrar as nossas melhores e as piores disposições né e traz um outro paradigma de educação que conhece desde o mestrado né quando ela pesquisou o instinto projeto âncora isso me fez lembrar de uma um trabalho que eu orientei de Vanessa numa escola de um assentamento e foi assim tão curioso porque era um é uma escola a sua história tá ligada a resistência de famílias de um assentamento sobretudo a resistência das mulheres que tem uma história incrível no sentido de conquistar essa escola e de ver arranjos possíveis e impossíveis para ela existir e Vanessa começa estudando né na sua dissertação essa escola e entre o projeto e a pesquisa a escola começa a se descaracterizar o ponto de fechar então essa é uma questão também né como como sustentar não só nascer mas como sustentar essas experiências transformadoras porque elas vão na contramão de uma hegemonia e isso é muito é é muito importante a gente ter em mente porque é um trabalho que está olhando para as margens né para aquilo que é nosso que é potencial mas que não tem um lugar enquanto hegemonia então dialoga com o contexto político social e econômico do presente mas o ler né na chave do processo ela não poderia fazer diferente uma vez que ela escolhe autores que estão muito mais preocupados com os processos do que com os produtos sobretudo Vygotsky e Paulo Freire evidenciando que o paradigma da educação bancária se fortaleceu no Brasil recente com o golpe de 2016 não não aparece só no golpe de 2016 a nossa história é muito mais uma história de uma educação bancária do que de uma educação transformadora mas ela traz essa atualidade do seu tema e eu gostei bastante quando ela traz né o fascismo como escolha de um projeto por parte significativa do país mas que também não é só uma realidade do nosso país está no mundo aí a solta né nunca esteve ausente mas agora está a solta revela o seu incômodo com a passividade alienação que ameaçam a própria sobrevivência humana e aí eu fiquei pensando que na educação bancária tem um elemento que é muito privilegiado que é o cognitivo né que é o deciframento mas ao mesmo tempo pode ser o cognitivo você vê a dupla faceta das coisas né que é esse cognitivo que também pode nos levar a nos salvar porque se a gente não mudar a gente vai morrer enquanto espécie enquanto né enquanto planeta tem uma questão em jogo aí que é muito maior é uma tese que reflete sobre sistemas de poder e dominação né e ela vai trazer a dominação como algo muito forte porque educar é para transformar mas também é para manter educação também vai aí nessa dialética né com ênfase na educação ofertando saídas com o paradigma apresentado e as experiências pesquisadas ela quando vai citar todos os feitos dos governos mais à esquerda né ela vai trazer o pré-sal e eu vi recentemente não sei se vocês viram aquele documentário dos 580 dias da prisão de Lula e no coração ali da da história o pré-sal talvez tenha sido o maior achado e o grande inferno porque é ali que se diz não isso não pode continuar tem uma disputa mundial por esse poder que tem que tá aí na guerra da Ucrânia da Rússia enfim então assim acho que ela vai tratar e eu fiquei lembrando de Gramsci da guerra de posições como a gente vê isso muito fortemente no tabuleiro atual da política brasileira e mundial ela critica um certo tipo de educação escolarizada que aparece no texto de forma geral mas que a gente entende que diz respeito a um tipo e não a escola como um lugar um espaço também da transformação né e aí eu não sei o que me parece é que a escola como um todo ela não deve ir ela é o bebê que não deve ir com água suja mas é pensar de que projeto de escola a gente tá falando porque também ela é um espaço de poder e poder no sentido da gente poder ter acesso a direitos então a escola como essa escolarização bancária é a crítica mas a escola como esse espaço hoje a internet tá tá né gente é mas é um exercício de paciência vamos esperar a Fernanda voltar Sheila tá tudo bem por aí aproveitar que Sheila tinha caído voltou voltei eu só manteve a câmera aberta pra não ter internet tranquila se eu começar a travar olha só eu começo a falar e trava então é muito provável que pra eu poder falar eu tenho que fechar minha câmera tranquila vamos fazer do jeito que der eu ia sugerir exatamente isso acho que deixar a câmera aberta só da pessoa que estiver falando por favor vamos fazer isso então podemos fazer isso agora tá muito pesada essa plataforma ela não sustenta muita gente obrigada eu vou desligar aqui assim que a Fernanda voltar eu desligo o aviso a ela opa tá jóia e aí eu eu não sei se quando eu estivesse sozinha se travar eu fecho tá parte Fernanda ela teve que reiniciar o computador e a minha câmera se vocês verem aqui tá vai e volta né mas aparecem aqueles filmes franceses meio de longe assim do lado e volta eu não descobri o que é ainda mas ela vai e volta aqui Fernanda a Fernanda tá reiniciando o computador que bom que você tá aqui com a gente Eder muito obrigada de publicamente aqui o Eder que é lá do SEAD muitíssimo obrigado por nada muito importante o trabalho do SEAD aqui na Universidade de Brasília o apoio prestado todos os momentos de tecnologia né vocês são são dez viu gratidão imensa E em relação a hoje nossa há muito tempo que eu não via um congestionamento uma dificuldade com a internet como estamos tendo hoje né várias bancas com com quatro cinco câmeras ali direto constantemente ligada o áudio fluia normalmente a imagem também agora hoje tá uma situação bem complicada Acho que eu consegui voltar né Fernanda o Eder que é do SEAD Centro de Educação à Distância pediu que a gente desligasse as câmeras e deixasse só você com a câmera ligada para diminuir o peso aqui tá então vou desligar a minha também tá bom vamos lá desculpem mas aqui está apagando também eu acho que também tem a ver com o meu computador então seguindo aí nas minhas desculpem acho que dá um corte espero que Sheila continue assim na fluência da minha fala né e vocês todos então você vai apresentar Sheila ainda no capítulo um a faceta perversa do descompromisso com a educação em números né dentre tantas outras expressões não só numéricas mas eu escolhi trazer isso os violentos cortes na educação básica superior talvez porque eu esteja vivendo isso na posição também de gestora mas de pesquisadora a gente encaminha projetos e a gente não tem recurso para realizar né nossos trabalhos e você traz aí dentre esses ataques a intervenção nas instituições federais de ensino superior sei que na UNB vocês conseguiram né ter uma reitoria eleita pela comunidade nomeada mas na UFCG não e aí a gente vive e quem vive uma intervenção sabe bem na pele o que é lidar com esse tipo de educação que é violenta que está a serviço da manutenção do status quo que é essa educação dentro desse paradigma aí né que você também apresenta no capítulo 1 e nele também você apresenta os avanços nos governos de esquerda ofertando um movimento condizente com a história a crítica à educação bancária é bastante forte e traz importante reconhecimento a educadores e autores brasileiros gostei muito de trazer Freire Darcy e Anísio Teixeira né pensa a função social da educação na contemporaneidade disputas e hegemonias e nos brinda né com várias reflexões da Hannah Arendt como importante interlocutora nessa elaboração o capítulo 2 que lá na sua introdução você o apresenta como se ele estivesse dentro do mesmo vamos dizer da mesma pegada do capítulo 1 né dentro dessa educação bancária ele na verdade nos traz né a interrogação sobre o nosso ou sobre um projeto de educação que queremos ter e ser então sua tese ela se encontra e dialoga com essa questão e traz a transformação freiriana como um projeto como um futuro relaciona transformação e liberdade e identifica que você vai identificar lá no capítulo de análise nessa questão da escolha você trabalha com conceitos filosóficos né teóricos muito densos mas que a medida que você vai trazendo né de uma forma e eu queria já adiantar assim impressionante como você mesmo sem ter contato direto com as pessoas e com as suas a vida das suas falas o seu capítulo 4 ele tem muita vida o que ela a questão da palavra mesmo né que você evidencia como tendo um lugar e uma função tão importante né e aí essa questão da liberdade ela está muito presente como uma escolha desse projeto também nos coloca essa questão qual o projeto que a gente escolhe né porque a gente paga um preço por ele por meio das experiências analisadas você vai nos mostrar essa questão né e que foi uma escolha das escolas que você conheceu a partir do seu levantamento de dados a escolha dela foi por transformar então é um capítulo que nos traz esperança e abre possibilidades né você encontra aí 35 dissertações e teses e 6 artigos que revelam grandes possibilidades né a educação aí como área mais interessada em pesquisa isso também que você nos mostra né em trazer novas experiências mais do que por exemplo a psicologia o design é no campo da educação que tá aí essa disputa na pesquisa ou no levantamento que você traz e mais escolas públicas né 8 em relação àquelas que são conveniadas né também traz o rural você sabe que particularmente me interessa saber dessas experiências no rural na verdade eu penso que até o meu olhar sobre ou essa aliança com uma perspectiva transformadora via educação vem exatamente do meu encontro com agricultores e agricultoras do Cariri Paraibano lá no ano de 2003 logo que eu entrei na UFCG via projeto de extensão então é há uma potencialidade em cada lugar para que a gente possa pensar outros projetos e outras realidades possíveis não é acho que sua metodologia quero aí pensar o seu capítulo já metodológico não é ela é muito interessante e ela nesse capítulo você nos apresenta não é um grande esforço para você chegar às vivências eu achei muito interessante e continuo achando digo isso nas bancas das quais tinham participado interessante não importante a gente trazer a pandemia como um atravessamento das pesquisas que a gente tem realizado porque ela realmente ela nos fez mudar né perspectivas sobretudo metodológicas do trabalho que a gente tinha pensado inicialmente né é nesse capítulo que a base teórica metodológica de Vigodes ganha mais força e a partir desse capítulo não é então é muito importante você ter mencionado os efeitos da pandemia acho que você discute bem assim que você apresentou o conceito de personalidade eu fiquei esperando pela continuidade e você discute ele muito bem a partir de Vigodes como também o conceito de vivência que é central no seu trabalho né então eu quero evidenciar o grande esforço que você fez para chegar às vivências você evidencia para a gente bem os seus procedimentos suas escolhas seu cuidado ético também nesse resgate de tantos dados que você pega lá no YouTube na internet de como por exemplo preservar não só a identidade né mas também todo o pertencimento das pessoas e não chegar lá e pegar como coisa mas de mais evidenciar os conteúdos né e de manter o sigilo delas né e eu acho que isso traz uma grande novidade sabe eu vejo isso como um um grande ponto assim um grande aspecto do seu trabalho da sua tese e aí como eu falei é incrível para mim pelo menos foi como quando a gente vê você faz boas boas bons recortes de falas e que e a gente fica com a sensação de que você conversou como você queria inicialmente com as pessoas daquelas experiências né daquela experiência então demonstra a tese e faz um movimento textual que eu acho bastante profícuo denso e fluido em alguns momentos é preciso parar para organizar as ideias né e não só você parar mas eu senti necessidade de parar sobretudo quando eu comecei a entrar no capítulo de análise então como o Joelma percebeu é preciso fazer sínteses organizar ela trouxe a ideia de mapas podem ser diagramas né pode ser outros tipos de representação que organizem melhor os seus dados porque eles estão lá eles pelo menos a mim convenceram da sua tese o tanto de informações mas não só informações né como você constrói essas informações no diálogo com o Vygotsky com o Paulo Freire em alguns momentos eu te cobre eu vou mandar para você o trabalho porque eu fui eu li no Word e eu fui fazendo alguns comentários ao lado que você precisa fazer dialogar melhor o teu texto com a própria citação mas que você foi construindo essas essa força mesmo para demonstrar né a sua tese e achei muito bom que você traz ela de tempos em tempos no seu trabalho para que a gente não perca ela de vista né acho que você fez ótimas escolhas das citações tanto de Vygotsky como de Freire como de outros autores né Mohan é um autor importante embora não tenha a mesma centralidade de Vygotsky e Freire no seu trabalho e eu acho assim que você não só os trouxe para fazer algo vamos dizer formal de fundamentação de ideias mas você nos mostra a atualidade e a pertinência do que você né recolhe do pensamento deles na relação com o seu objeto há uma relação acho que em todos os casos muito orgânica entre o teu trabalho e a escolha né então é um capítulo longo como Joelma já destacou é o capítulo mais longo do seu trabalho e ele pode ser mais bem organizado Joelma já deu as pistas aí das sínteses né eu pensei em sistematização mas é por aí né algumas dúvidas assim eu fiquei tanto acho que na apresentação você até porque você se distanciou um pouquinho do texto que foi enviado para preparar a apresentação e isso acontece a gente vai ficando mais as coisas vão ficando até mais claras mesmo para nós que somos autores né é preciso um certo distanciamento que eu tenho certeza que você ao se distanciar um pouquinho mais olhar para o seu trabalho como um outro ali né você vai conseguir fazer essas essas sínteses essas sistematizações e ser mais clara em algumas passagens que eu indico aquelas que para mim precisam estar mais bem formuladas né é coloco algumas perguntas para você pensar um pouco se é isso mesmo enfim então assim como é que nasceram o que eu estou chamando de sub-itens em alguns momentos você fala de temas depois você nos apresenta um quadro com temas não é tem vários lá como por exemplo a reeducação e depois quando você vai discutindo os dados aparecem algo que eu acho que foi a primeira sistematização que você fez a partir de alguns construtos né de algumas ideias é que poderiam aglutinar né muitas das falas e das percepções não é deixa eu ver eu fiz algumas observações em relação a sua apresentação antes de passar quase que finalizando ou já indo para as minhas considerações finais para algumas questões pontuais que eu eu coloco lá no texto mas também vou te dizer aqui né então assim na sua apresentação acho que algumas clarezas sobre a organização das ideias estão mais presentes né e aí eu penso que no retorno ao texto você estará com essa clareza mais contemplada né como a própria definição de escolas transformadoras logo no início você diz que não vai assumir muito uma definição só que a gente vê na sua própria construção que tem uma relação muito forte com o Paulo Freire né e essa relação não é só a gente só vê você faz né eu acho interessante você falou isso mais fortemente no seu na sua apresentação de que é um trabalho que tem lado né tem muitos lados tem um lado mas assim tem muitos aspectos desse lado que você está que eu entendo que é nosso aqui e a defesa da educação pública em 15 dias é a terceira banca que essa força dessa defesa aparece de maneira explícita e isso me deixa muito contente também né então eu estava tentando aqui organizar as 15 temáticas e os temas e quando você traz aspectos né que são fortes na sua análise como a palavra o próprio conceito né a própria ideia de vivência enfim acho que seu trabalho ele pode ganhar uma clareza maior sobretudo no capítulo que é a grande força dele né que é a grande demonstração que é o resultado de um trabalho atravessado pela pandemia do quanto você conseguiu né de produção de dados muito importantes né para a sua tese para demonstrar a sua tese né eu acho aí pegando algumas questões mais pontuais e eu fiz algumas escolhas assim para trazer algumas delas que eu acho que são importantes que você pode revisitar o seu resumo o resumo a gente já sabe o quanto eles são importantes principalmente quando alguém vai pegar o teu trabalho para fazer revisão de literatura enfim para ver o que foi foi dito já então eu penso que é importante informar no resumo o programa depois que a sua tese foi desenvolvida a linha ou grupo de pesquisa apresentar os objetivos específicos acho que a organização da tese não deve estar na introdução e alguns de seus resultados sim pensando aí no seu leitor pensando aí que a partir do seu resumo que ele vai decidir se ele entra ou não ou ele continua ou não a ler o seu trabalho então já dá tudo mais ou menos para ele como você desenhou a sua tese e além de ser algo importante na interlocução com o leitor eu acho que fica mais correto do ponto de vista formal penso que você deve fazer uma correção linguística e também quanto a BNT a gente sabe que não é a versão final mas ela deve ser feita tem alguns momentos que você coloca algumas vírgulas que quebram o seu pensamento e o seu trabalho não merece ser quebrado então essa correção vai dar uma melhorada significativa né também sentir falta de transições entre os capítulos e mesmo entre as partes dentro do capítulo itens sub itens acho que é bem importante e um aspecto que eu já mencionei é que o seu segundo capítulo diferente do que você do que você afirma na introdução mas eu marquei lá e eu vou te mandar Sheila ele tem um outro caráter uma outra característica diferente do primeiro eu estou tomando o primeiro né você não chama a introdução de primeiro capítulo é uma outra pergunta que eu faço pra ti você não chama a introdução de capítulo um mas chama as considerações de capítulo pra você e Patrícia pensarem um pouquinho ou chama os dois ou não chama nenhum do meu ponto de vista né e o teu capítulo que você vai trazer o ser e o ter ele já vai abrindo pra gente essa outra perspectiva de uma escola transformadora então assim como Joelma eu considero que a gente tem uma tese né que a gente que a sua tese ela tem uma importância muito grande por si mesma por ser uma tese doutorado num programa de pós-graduação e educação na universidade pública do Brasil e ela também é uma tese que aponta caminhos muito seguros ou muito consistentes de outras possibilidades né humanas da gente educar as pessoas seja nas escolas seja na vida de um modo mais amplo né e que a gente possa a partir dessas experiências inspiradoras espalhadas né e você reuniu na sua tese em várias partes do Brasil tenho certeza que a gente vai ter outras também que a gente pode encontrar pensar e sonhar né numa outra educação uma educação que vá de encontro a essa lógica produtivista capitalista a gente sabe que derrubar tudo isso é um esforço enorme a escola sozinha não vai fazer isso mas ela tem um papel muito importante nessa direção então o seu trabalho ele traz esse seu compromisso então a relevância dele é uma relevância ele tem relevância acadêmica ética social né e ela inspira futuros e eu acho que estar numa banca que inspira futuros é um grande presente então muito obrigada por ler o seu trabalho eu só consegui fazer uma leitura né porque ele é longo ele é um trabalho grande né mas ele já nos mostra a potencialidade do que ele né traz pra gente pensar aí umas viradas de chave importantes tá certo? parabéns Sheila Fernanda eu agradeço imensamente a sua leitura o seu comprometimento o seu diálogo respeitoso a sua fala imensamente respeitosa em relação ao trabalho da Sheila do nosso trabalho e a Fernanda não estava na qualificação né então teve que tomar pé do trabalho todo então foi um trabalho maior né Fernanda muito obrigada eu passo a palavra pra Sheila pra comentários breves oh Fernanda eu também tenho só agradecer sua disponibilidade suas colocações respeitosas e pertinentes tá não tenha dúvidas assim eu fiz algumas pontuações mas eu fiquei machucando por ele depois que você informou que vai enviar o seu rascunho que você fez pra mim por favor eu queria só considerar só uns dois pontos quando você falou no início sobre a dualidade do humano e de várias outras perspectivas que a gente abordou na tese essa dualidade ela é inerente a nossa humanidade né e eu sei que você compreende isso então em vários pontos né que a gente foi abordando essas perspectivas sempre me ocorria o e o outro lado e as outras possibilidades porque tudo é realidade né tudo é fato porque tudo tudo isso que nós somos e estamos e estamos sendo é construção humana então sempre vai haver a dualidade né é a escola como instrumento de direitos concordo plenamente com você minha primeira formação é serviço social e aí o duelo pra fazer né as críticas as reflexões as indicações as possibilidades né e então teve até um trechinho que eu tive que pontuar olha dentro da nossa realidade política a gente precisa deixar claro que essas críticas é em tal caminho né então é a escola como instrumento de direito esse trabalho é eu espero que ele colabore com uma defesa da ampliação desses direitos a partir dessa instituição dessa instituição que é imprescindível na nossa sociedade né então quanto a educação do campo tem várias outras escolas tá eu vou separar alguns vídeos e vou mandar pra você experiências lindas por sinal uma muito muito bonita aí na Paraíba a de bananeiras né isso então é só você eu vi que você cita a de bananeiras isso tá você fala da sua fonte né na área rural uma das minhas fontes primordiais foram cinco anos atuando com os movimentos sociais da luta pela terra né nos acampamentos nos assentamentos aqui na sala pelo menos no início estavam duas amigas queridas e uma delas foi responsável por essa minha jornada que é a Rosana Muniz a Mariana filha de São Manuel da Conceição dos grandes responsáveis e foi nesta época junto aos grupos dos camponeses que as questões com a educação começaram a se movimentar em mim foi nesse meio nessas relações que eu disse tem algo muito errado com a nossa educação e o quanto que esses grupos sociais nos ensinam como realizar como realizar a educação como aprender e se educar com a vida com a natureza com as relações então quando você falou isso você tocou num ponto muito especial e que me emociona sempre também tem a Juliane que a gente compartilhou um pouco dessa vida desse momento de vida em Imperatriz de Maranhão quanto aos autores todos esses que você e que bom que você compreendeu essa confluência das ideias da diversidade desses autores brasileiros e alguns não foi intencional foi proposital sabe eu acho que nós como como nós que temos compromisso com a educação eu acho que um dos próximos grandes passos vai ser uma grande reformulação no nosso currículo né de educação dos educadores se a gente continuar com formação nós vamos continuar nos colocando em caixinhas e determinando A ou B e uma das intenções quando você fala que da abordagem filosófica a gente precisa compreender na educação também não só eu também tinha essas discussões junto do serviço social que essas áreas precisam se abrir para a multireferencialidade dos campos de conhecimento a educação precisa se abrir para a sociologia para a assistência para a filosofia para a economia para todas essas perspectivas porque a existência da escola pública e o próprio movimento de educar as civilizações de educar as populações essas essas populações educadas vão para todas essas áreas né então é isso pode falar várias outras coisas mas agora eu quero agradecer agradecer a honra de ter você nesse momento comigo com a Patrícia foi muito especial tenho certeza que a reciprocidade foi a mesma e que a gente possa depois trocar outras ideias porque você deu alguns gatilhos assim para mim na sua fala tá bom muito obrigada eu acho eu acho um dos pontos muito importantes da fala da Fernanda essa ancoragem esse respiro que a Joama já trouxe essas pontes para onde necessita haver a quebra mas que essa quebra seja feita com um pouco mais de fluidez com essas pequenas sínteses essa preparação entre capítulos entre títulos e subtítulos acho que a gente precisa anotar isso depois de conversar um pouco mais com a Fernanda mas acho que isso vai dar como diz a Fernanda vai dar essa fluidez ao texto esse respiro na leitura muito importante que isso seja bem registrado é isso né Fernanda eu agradeço imensamente agradeço Fernanda a sua presença aqui foi uma escolha feita com muito carinho viu muito obrigada muito obrigada eu passo a palavra agora então a minha colega braço direito esquerdo companheira de entrada minha amiga Fátima Vidal que está sempre 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 colaborando conosco Sheila o trabalho de Sheila as ideias a formação de todas e todos nossos estudantes é parceria com Fátima também em todos os momentos muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui a palavra é sua se agradecendo demais Sheila se você pudesse ficar comigo eu agradeceria eu acho que eu vou travar ficando sozinha ou com parceria de qualquer forma eu já peço desculpas porque talvez em algum momento eu precise desligar minha câmera mas olhar para Sheila nesse momento para mim seria bem importante o humano não nasceu para olhar para si mesmo é tão curiosa essa nossa experiência dos últimos anos de ficar olhando para a gente enquanto a gente fala então vamos lá primeiro eu queria agradecer demais a você Sheila por ter entregado esse trabalho incrível nas nossas mãos por confiar na nossa leitura agradecer a Patrícia pelo convite pela parceria é sempre muito muito bom estar com vocês é uma energia maravilhosa e sempre em momentos de muita aprendizagem para todos nós é uma alegria estar com a Joelma aqui que fazia um tempo que a gente não se encontrava conhecer a Fernanda escutá-la ver de onde ela traz todo esse movimento também com as escolas especialmente com esse movimento rural muito lindo que ela trouxe e que lindo ver você também Joelma foi muito bom muito bom e estou muito feliz de compartilhar pela primeira vez esse espaço de banca com o Augusto que eu não vejo faz muito tempo o aniversário é dele mas o presente é nosso com a presença dele e num mês tão especial para essa cultura para a cultura do Augusto que é um mês de Rocha Xaná então eu também gosto muito admiro demais nesse momento eu queria começar pedindo licença para a gente fazer uma pequena homenagem nesse nós perdemos ontem uma pessoa incrível uma pessoa extremamente importante dentro do contexto do que a gente chama de escolas transformadoras escolas inovadoras escola aquela pessoa que pensou a escola como ela deve ser uma escola enraizada na terra na mãe terra com as crianças de pé descalço com as crianças no barro com as crianças aprendendo então você sabe de que eu estou falando estou muito emocionada porque a última vez que ela veio a Brasília fui eu quem a levei para o aeroporto e ela me disse eu acho que essa é minha última viagem não quero nunca mais andar de avião então estou muito muito agradecida por ela ter dedicado quase um século de vida à educação que é a Teresita Pagani Teresita do Tearte morreu ontem infelizmente mas deixa uma história incrível eu sei que a gente vai lembrar dela muito por muitos séculos ela vai entrar para a história das pessoas que construíram os espaços de escolas transformadoras no Brasil e transformadora com essa 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 incrível dedicação e de delicadeza de pensar as infâncias como elas devem ser na natureza com o outro comprometida com o planeta então é muito muito lindo eu lembrei muito de você ontem que eu estava lendo sua tese sobre escolas transformadoras quando eu soube da perda da Teresita então eu sei que ela deve estar muito feliz onde ela estiver agora a gente está aqui reunida nessa tarde para pensar uma educação transformadora como ela sempre quis então vamos lá eu fiz uma leitura meio pragmática hoje que não é muito meu estilo mas seu texto estava gigante eu disse meu Deus que coisa linda esse texto não vou dar conta de ler duas vezes uma para fazer essa leitura mais pragmática e outra para fazer essa essa coisa que eu gosto de fazer muito então já te peço desculpas pela leitura de hoje que é um pouquinho diferente das outras mas assim eu não sei eu sempre quando eu leio os textos eu fico tão encantada com a parte do início também porque eu acho que a gente já começa a escrever uma tese pensando na dedicatória pensando nos agradecimentos então assim você faz isso de trabalhar o texto de já trazer essa dedicação para as crianças para os adolescentes os seus agradecimentos esse coletivo gigantesco que faz a sua tese acontecer isso era uma coisa que eu queria destacar na sua escrita a gente percebe da dedicatória ao último anexo do seu texto lá nos apêndices que você fez uma escrita coletiva e isso é tão incrível na academia porque no geral as escritas são bastante individualizadas eu escrevo eu penso eu fiz eu fiz e não você é o tempo inteiro esse todo esse coletivo que eu acho que é uma grande qualidade do grupo de pesquisa que você escolher e fazer a sua trajetória tão linda então parabéns de novo para você Patrícia e para esse grupo maravilhoso que eu acho que tem produzido tantas reflexões e tantas indagações para a nossa prática educativa que em teto você escolhe para a sua epígrafe fiquei pensando que é quase um caminho para quem estuda as escolas transformadoras no Brasil muito bem pensado o caminho que você faz de onde você parte aonde você chega e depois abre a tese inteira com ele com o Vigóris muito, muito bom eu vou tentar não repetir algumas coisas que a Joama e a Fernanda já falaram só vou repetir duas coisas a primeira é do resumo que eu acho que é bem importante mesmo você dá uma olhadinha nele acolhe as dicas da Fernanda e eu vou te dar mais eu vou fazer mais uma questão que eu acho que quando você descreve a metodologia já é legal dar um pouquinho mais de informação para a gente saber que você faz dois movimentos importantes metodológicos aqui que é a sua revisão de literatura depois do seu processo de análise dos vídeos eu acho que seria bem legal se já no resumo a gente soubesse concordo com a Fernanda ou usa introdução e considerações iniciais sem capítulo ou usa com capítulo talvez o mais fácil nesse momento seja numerar a introdução daí você já pronto já resolve o problema são dois blocos importantes acho que talvez isso fique até mais claro já no resumo também para o leitor um bloco é uma crítica bastante assim dedicada que você faz a essa educação escolarizada bancária alienante que a gente tem que são os seus capítulos 1 e 2 e o seu segundo bloco que é esse bloco muito importante do texto que são os capítulos 3 e 4 de metodologia e análise eles precisam ficar também bem claro então esses dois pontinhos eu acho que seria importante se você decidir uma coisa ou outra da introdução também precisa arrumar tanto no resumo como na página 19 da introdução porque lá você também fala são cinco capítulos tá bom vamos lá a gente já entra na introdução você falando de um sonho da plenitude da nossa humanidade pensando assim meu Deus é realmente a gente é um dono de utópico a gente fica sempre se juntando em volta desses sonhos e da perspectiva de que é possível fazer mesmo que seja de pouquinho mas a gente tem que fazer junto porque essa plenitude sonhada eu acho que a gente vive na barriga da nossa mãe e na morte ela tem esses dois pontos que nos fazem viver e entre esse ponto e outro a gente tem a vida a gente tem a vida a gente tem a luta a gente tem a transformação a gente tem o nosso impacto de estar trabalhando todos os dias levantando todos os dias para ter não só um propósito de vida individual subjetiva mas de ter um propósito coletivo na vida então eu acho que você já abre essa tese na introdução dizendo é liberdade é sonho é consciência consciência de nos tornar mais críticos se tiver algum problema com o som você me fala tá Sheila que eu vi que a imagem está travando um pouquinho uma coisa que eu gostaria de sugerir é que aqui na introdução você traz a sua tese eu acho bem interessante também já trazê-la aqui e é legal porque você traz mas você não diz o caminho que você vai usar o caminho que você vai percorrer para chegar nela então eu acho que ela ocupa um lugar meio que de promessa olha minha tese é essa e eu vou caminhar nessa direção mas eu senti um pouquinho de falta dos objetivos aqui de colocar eles mais claramente aqui na introdução o meu objetivo é esse meus objetivos específicos são esses enfim de algum momento colocar aqui porque a gente logo nesses dois blocos a gente enxerga muito bem os seus objetivos específicos fazendo essa cama teórica fazendo esse esse construto reflexivo para a gente entender o que é a densidade do capítulo 4 lá na frente que é o teu objetivo geral que é esse grande objetivo que você foi construindo e que te deu todas as ferramentas para você chegar e comprovar essa sua sua tese eu achei tão curioso também porque você como a Fernanda você traz muitas vezes a sua tese também reparei isso e ele é muito isso é muito bom isso é muito bom eu só tenho uma questãozinha que eu vou fazer mais adiante para você da tese assim bom então eu acho que é só ver essa questão do resumo e dos objetivos aqui na introdução e queria te dizer que ela ficou assim ela nos nos dá muita vontade de ler o texto é um texto assim escrito com muita muita emoção sua com muita dedicação texto revisitado várias vezes a gente vê que o texto foi lido e relido ele foi escrito outra vez então isso é muito interessante assim como tem essas dobras na introdução a gente vê isso ao longo do texto também no capítulo 1 eu adorei capítulo 1 eu acho que ele é assim uma ou vocês se dão conta agora do que está acontecendo ou eu vou me demitir nessa condição de estar aqui na academia então realmente a Joelma e a Fernanda também falaram isso o texto é bem provocativo quem não leu as amigas que estão te acompanhando aqui por favor leiam porque o texto está muito bom é uma reflexão política ética e social incrível que você faz você traz esse momento super delicado que a gente está vivendo de um conservadorismo voltar como uma tsunami histórica sobre a gente eu acho que a gente tem que ficar muito atentos e atentos porque esse discurso a favor da vida de Deus da família contra uma ideologia de gênero e pela pátria é um discurso muito permeável nas camadas que a gente faz que a gente precisa cuidar mais é isso que me dá um desespero porque são as camadas que mais a gente precisa cuidar e são as camadas que acabam sendo ludibriadas por esse caminho todo e as deixam cada vez mais nessa situação dominada para que a gente possa sustentar essa lógica neoliberal de um mercado desse consumo desse racismo ambiental que a gente está vivendo que também é terrível porque quem paga o preço é exatamente quem não produz aquilo que está acabando com o planeta e a gente vive esse momento tão delicado como você fala como você sustenta a gente vê que é uma sociedade conservadora muito poderosa se a gente pegar por exemplo a situação do Chile em que essa extrema direita a extrema direita não, a direita faz em campo e vota no Boris que é de esquerda e depois ela vai lá e diz só um pouquinho a gente colocou você aí mas não se empolgue a gente não quer uma constituição tão tão para frente nada de dar direito para as naturezas nada de dar de tanto direito para os povos indígenas calma aí a gente vai fazer a nossa constituição lá no Congresso e aí eu acho que a gente tem que ficar muito ligados mesmo nesses recados e você nos alerta muito sobre isso nesse primeiro capítulo você vai dizendo a escola é um instrumento de seleção ela interessa a superestrutura ela vem definindo os nossos lugares sociais e aí mais do que o Estado que tem esse poder o que ele tem o que ele tem manda na nossa vida é esse mercado então a nossa resistência a nossa insistência com uma escola e com uma escola diferente com uma escola que faça o que ela precisa fazer é tentar fazer realmente resistência a esse poder todo e aí você vai adiante numa ótima discussão crítica aqui nesse primeiro capítulo queria só te fazer uma sugestão Sheila parece em dois momentos em dois momentos bem específicos do teu texto eu acho que foi só um deslizezinho assim é o seguinte aparece você fala né da da educação como uma educação poderia realmente contribuir para a superação do que você chama de deficiência social e aí aparece na página 27 e aparece na página 282 eu retiraria essa expressão porque ela acaba sendo um pouquinho capacitista e é um processo da gente mesmo eu seguidamente escrevo e reconheço coisas que eu acho que nossa por que eu fui colocar essa expressão pequena então só trocar eu retiraria porque a deficiência não é pejorativa né é aqui eu acho que você tem um trabalho incrível de problematização é você faz esse caminho né acho interessante como você começa a circular em torno de alguns autores bem importantes você vai nos dizendo quais são os autores que vão dar o caminho para o seu trabalho né você faz uma discussão sobre a educação pública brasileira e é interessante porque você traz até o próprio Willitt né pra gente pensar essa questão do CRT e depois avança pra uma discussão de política pública de estado também traz toda essa questão essa discussão da financiarização né da educação acho que esses grandes conglomerados eles estão tendo uma vida extremamente facilitada mesmo então acho assim muito muito boa a leitura de um texto que traz os elementos sociais os elementos políticos você traz os elementos econômicos você descreve a situação da educação deve ter te dado muito trabalho esse capítulo 2 e eu acho que o que ele tem de mais interessante é porque ele a todo momento apresenta um diálogo com você mesma é um capítulo com muitas perguntas né você não traz só as respostas você traz muitas perguntas então parabéns porque ele é um texto assim que faz a gente pensar o tempo inteiro que a gente está lendo né e uma coisinha só que eu acho que ali na página 47 quando você vai falar do é no ponto 14 eu acho né eu você coloca é um detalhe que você vai falar do governo de 2003 a 2016 quando você fala da política de educação integral eu acho que tem dois assim houve dois dispositivos muito interessantes da política integral desse período que é o mais educação que ele chega assim a praticamente todas as escolas né e o salão de escola são dois dispositivos desse governo muito interessante para implementar a educação integral no Brasil na página 48 eu acho que a gente não perde só os direitos civis só no China eu acho que a gente está perdendo direitos sociais direitos culturais e pior né direitos humanos a gente está vendo aí que assim todo um trabalho de uma década né o estatuto do desarmamento por exemplo simplesmente foi jogado no lixo e em dois três anos a gente tinha toda a mesma população que entregou as suas armas né há 20 anos atrás armada de novo então a gente realmente tem que pensar o quanto a gente consegue ter rigorosidade assim ter capilaridade nos processos né porque a gente não está conseguindo fazer grandes mudanças paradigmáticas né e aí a gente perde esses direitos que são direitos muito, muito, muito importantes no ponto dois eu achei que você fez uma retomada incrível do Paulo Freire né trazendo essa crítica essa reflexão para potencializar a educação pública Fernanda também já elogiou isso eu acho que foi uma escolha um filtro incrível no trabalho foi muito, muito bom né tem um eu até separei aqui para você né na página 50 você cita o filme né em que o o Carlos faz a discussão de uma educação uma escola desescolarizada e defende a presença e a vida na escola e o livro é esse aqui chama dele mapa escolar ao território educativo se você quiser eu tenho ele digitalizado também é a educação bancária assim eu gostei de você ter pensado nesses quatro pensadores né o Anís Teixeira Paulo Freire Darcy Ripeiro e a Maria Nilde Missalani gostei dela ser acionada lá adiante na página 199 aí você volta nos ginásios vocacionais você fala do impacto que teve o fechamento disso né que foi realmente um fechamento abrupto né foi horrível então é muito bom ver você alinhando os autores que você traz e aí você entra numa discussão que eu acho preciosa no texto eu sei que é não acho que não deu tempo de você aprofundar mais nela mas ela é uma discussão muito interessante para pensar num artigo da tese Sheila que é uma coisa que eu acho original na tese né a tese a gente fala tem que ter muitas coisas originais então essa eu acho que é uma originalidade do trabalho que é quando você junta todo mundo já leu né muita coisa artigos teses dissertações com Vigodesk e Paulo Freire sendo citados não tenho dúvidas sobre isso mas você faz um recorte bem importante nesse capítulo que é o da educação social e a educação social ela tem essa essa implicação ela veio para transformar uma realidade opressora numa realidade histórica aí quando a gente estuda e fala de educação social especialmente pautados pelo Paulo Freire a gente fala desse movimento né de ruptura que a gente precisa fazer e você retoma essa lógica de um compromisso com a realidade histórica lá na página 197 você fala de novo de educação social tem uns três momentos na tese que você faz essa discussão e eu gostei muito eu acho assim de você trazer essa implicação porque ela tem uma originalidade de interlocução teórica na tese que pode ser mais potencializada em qualquer outro momento que você queira fazer porque a gente trabalha com educação social e pedagogia social a pedagogia social ela faz essa leitura de Paulo Freire o Corc Isaac você deve conhecer e um que não é tão conhecido que é o Paulo Natop que é um alemão que fez e construiu o conceito de pedagogia social pautada na pedagogia comunitária na pedagogia na educação social e no Brasil quando ele chega ele chega por essa via transformadora do Paulo Freire então eu acho que talvez seria bem interessante você pensar porque o conceito de pedagogia social assim como o conceito de educação social eu falava que educação social é a transformação da realidade opressora numa realidade histórica a pedagogia social vai dizer que ela é praxis ela é inovação pedagógica e ela é engajamento político então esse tripé da pedagogia social você aciona e você vê isso nas práticas das escolas que estão ali no vídeo elas podem não utilizar até por desconhecer que a gente tem essa também possibilidade de pensar uma pedagogia social mas eu lembro que no iniciozinho do semieiro a gente leu algumas coisas também sobre pedagogia social sobre educação social por ser a nossa base também Paulo Freire eu até escrevi aqui puxa acabou porque daí eu vou eu vou olhando eu digo ela vai entrar na discussão da educação social e aí acabou mas fica fica aí a dica que eu acho que seria um um artigo muito interessante de fazer muito interessante aí você entra na discussão da função social da escola não é uma discussão nova ela é uma discussão que vai e volta vai e volta mas ela acha que aqui no seu caso ela vai ao encontro da educação social porque ela vem logo na sequência dessa discussão eu não lembro mas eu acho que eu te passei um texto do Libânio sobre a função social que foi o último texto que ele escreveu sobre a função social sobre o futuro da educação também dessa mudança que a gente precisa ver na escola e aqui tem um pedacinho nessa parte que eu queria te provocar você voltar nela e pensar e ver se ela realmente é importante no bojo todo da sua tese se é importante essa discussão ficar aqui que é a discussão que você faz desses três grupos que o novo vai falar que é da neurociência dos especialistas no digital e dos defensores da inteligência artificial a gente sabe que isso é uma questão para a educação inovadora a gente sabe que tem só essa leitura que tem uma leitura que não que não dialoga com a leitura que a gente faz tanto no campo de uma educação mais crítica como no campo de uma educação mais decolonial então essa essa outra via da neurociência da digitalização de todos os processos especialmente da inteligência artificial não é uma questão que tem dialogado com a gente o que não significa que nós não tenhamos que estar atentos a esse processo porque ele é incrível também fala de um movimento da humanidade se é um movimento que a gente vai ganhar com ele que a gente vai perder a humanidade é que a gente tem que fazer a discussão a partir das nossas lentes então eu te provocaria a pensar que se essa lógica transumanista deveria aparecer na tese nesse momento porque ela não é mais acionada tem um momentinho lá na frente que você fala do novo de novo e você até fala da neurociência mas assim me parece que talvez possa tirar porque a função da escola é fazer laço social então assim aprender a ensinar a aprender junto com as crianças a acessar as informações a produzir conhecimento a gente tem feito a gente tem trabalhado com esses projetos a gente sabe que é possível mas isso de socializar de acessar o conhecimento universal de ter diferentes modos de subjetivação que só se constituem no coletivo eu acho que é a grande função da escola a gente precisa entender que ela tem uma função política importante que ela tem uma função psíquica subjetiva fundamental que é a gente romper com o laço familiar e ir para a escola e se deparar com essa diversidade social que é incrível que nos faz mais solidários faz a gente pensar de uma forma mais justa faz a gente reconhecer a diferença então você faz uma crítica maravilhosa ao homeschooling também em dois momentos do texto que imagina se a gente deixar esses meninos crescerem com uma única visão de mundo vai ser muito difícil mesmo a gente fazer essas dobras que são importantes eu achei ótima sua colocação na página 66 do engendramento da escola dessa defesa a crítica de uma estrutura atual que a gente está vendo que sempre se encerra nessa repetição você fala eu acho fantástica essa parte do texto que você escreve porque ela deve ter exigido muita reflexão de você para pensar exatamente essa circularidade da repetição o tempo inteiro como uma circularidade muito bem pensada muito bem organizada muito bem engendrada na estrutura que manda aí na escola vou tentar ser mais rápida porque tem muita coisa e eu estou eu estou no capítulo 1 vamos lá capítulo 1 capítulo 2 no capítulo 1 você faz essa passagem com o bigode que eu acho incrível da função social você diz toda educação é social então não existe uma educação individual não existe uma educação existem existem processos que são individualizados processos que são coletivos conhecimento que se constitui também a partir do conhecimento universal da sua justiça curricular que a gente fala aí você vai para o capítulo 2 que eu acho que ele é um capítulo que junto com o primeiro faz parte desse primeiro bloco traz o Paulo Freire numa leitura muito boa do educação como prática de liberdade traz essa questão epistêmica importante faz esses três movimentos aqui que é da educação como agência de transformação significados de ser e depois que você vai falar como possibilidade de caminhos na transformação e aqui eu acho que você faz uma coisa muito interessante que é pensar uma escola transformadora que não encaixote que não nomeie então você já antecipa o que você vai dizer lá na metodologia que você não vai fazer que é interessante se acionar o Eric Fromm lá de Frankfurt trazer esse autor especialmente nesse momento acho que diferente do Nova ele contribui porque ele traz essa questão da alegria ele traz essa questão de que alguma coisa de vitalidade pode impactar mais no nosso trabalho então acho que tem duas frases muito impactantes do seu trabalho uma delas está exatamente nesse momento que é quando você fala que é uma como a gente vive uma alegria a gente sente alegria quando a gente mata o tempo que a gente tenta poupar é fantástica essa frase é porque pensando nos meninos no Instagram no Facebook a gente a gente olhando o WhatsApp assim doida com essa coisa então assim é quase um exemplo de uma fala é um exemplo da fala afiada para quem não leu o trabalho da Sheila é incrível assim é quase um varão de munchalzinho não positivista sabe ela arranca a gente pelos cabelos da água só que ela nos arranca com os olhos abertos ela faz a gente sentir essa diferença de temperatura então tem algo ali que se movimenta muito forte nesse capítulo então acho que você discute muito bem isso eu me sinto bem provocada você faz uma crítica forte sem citar alguns autores tipo a crítica ao consenso do Habermas por exemplo acho legal de você se dedicar um tempo para dizer olha como assim conformidade e consenso não vai rolar nesse momento no estado que a gente está é um enfrentamento é uma luta porque senão não vai ter é a gente que vai ser quem é que consensua quem dá condições de estar ali aqui eu vou tentar falar das coisas que são mais organizadoras do trabalho senão eu adoro ficar batendo papo com os trabalhos aqui na parte no 2.3 você fala da possibilidade dos caminhos para a transformação eu fiquei com uma dúvida de compartilhar com você ver o que você acha como você sentiu quando você colocou aqui que é a questão da da organização metodológica de como você fez o processo de revisão de literatura eu colocaria talvez lá na metodologia sabe Sheila contando como um dos dois grandes passos do processo metodológico que foi um passo foi a construção dessa revisão de literatura eu achei muito interessante que você vem discutindo com os autores e aí você para e diz só um pouquinho estou usando só os meus autores deixa eu ver o que as pessoas estão produzindo pensando construindo analisando dentro do campo da academia e você faz esse movimento de uma construção de uma revisão de literatura acho que você é muito honesta com o processo metodológico que você faz você em nenhum momento diz que é uma revisão sistemática de literatura que é um estado de conhecimento você diz não eu estou fazendo uma revisão de literatura entrei nessas plataformas encontrei tantos textos no período de 2004 2021 e aí aqui como a gente começa a entender o processo metodológico talvez ele possa ser explicado lá na metodologia né e sim a sua impressão de que parece que foi abolido pelo MEC né o programa das escolas transformadoras e criativas não é impressão mesmo né simplesmente os caras acabaram com isso né deixa eu tentar dar uma uma apressadinha aqui esse era um ponto da metodologia vou escolher um outro ponto aqui que eu acho que é bem importante que é no capítulo 3 quando você vai trabalhar os caminhos metodológicos você diz olha eu escolhi a teoria histórico e cultural do Vygotsky isso e vou trabalhar com essa questão da transformação epistêmica do Paulo Freire né então esse primeiro bloco do capítulo 1 e do capítulo 2 eles estão super de acordo com o que você faz de escolha teórica e aí você explica o caminho metodológico eu tenho um texto que eu escrevi com a Jana o ano passado sobre ser que é baseado num texto do Paulo Freire na pedagogia da pergunta que eu até já antecipo que eu iria dizer lá na frente que eu senti falta desse livro que ele é incrível quando você discute os dispositivos individuais e coletivos que é sobre o ser mais que é uma discussão que ele fala na pedagogia da autonomia que é tão bonito mesmo que é para ser além da alienação e ser mais conscientização aí aqui nesse momento na página 108 você traz a sua tese e você vai falar que ela tem um impacto até aqui você falou na página 77 no resumo na introdução na página 77 você vem falando do impacto que é viver ter as vivências no desenvolvimento das crianças que passam por esse momento só que aqui e só aqui em todo momento da tese você fala do impacto na personalidade e você faz uma discussão sobre a questão da personalidade em bigotes que é muito boa aí eu fiquei pensando então para isso aí fiquei pensando fui adiante na página lá na frente na 112 você tem um tópico frasal incrível na citação do bigotes que é para falar sobre a vivência desenvolvimento e personalidade e também depois na página 113 só que são só nesses três momentos que você fala em personalidade depois todo o resto da tese na página 157 na 261 na 279 na 283 que é as considerações cunais você fala em desenvolvimento então a minha sugestão é que só nessa citação aqui você mantenha a discussão sobre a personalidade porque para a vivência isso está vinculado mas na sua tese que você apresenta na introdução e depois fala nas considerações finais eu deixaria ela sem personalidade sabe acho que só desenvolvimento mesmo como foi na sua apresentação é só aqui Sheila que aparece muito boa essa discussão da palavra como essa função de mediação a palavra como unidade parabéns pelo cuidado ético formal e jurídico que você teve metodologicamente para acionar os vídeos é interessantíssimo a sua reinvenção nesse período da pandemia de ter essa sacada de pegar os vídeos e trabalhar com eles como se fossem entrevistas a Fernanda também teve a mesma impressão que eu de que você estava conversando você estava entrevistando os sujeitos da tese os sujeitos da tese estavam nos vídeos e você foi acionando as falas dos sujeitos com cuidado de dar autoria para eles então a gente sente o que vem agora que é o capítulo 4 que é realmente o mais impactante da tese pela extensão pela rigorosidade e para mim pela forma como você consegue garantir o tripé da reflexão acadêmica que é trazer os autores trazer os sujeitos e você está o tempo inteiro ali nessa interlocução sendo essa terceira isso é muito muito elogiável queria dizer para você que é deve ter sido um trabalho nossa muito 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 difícil muito difícil deve ter sido assim meses de dedicação da sua vida mas valeu a pena viu Xena porque ficou uma tese muito muito muita informação sabe qualquer pessoa que for ler que quiser olhar eu quero exemplos de escolas transformadoras tem eu quero uma discussão diferente que ninguém tenha feito ainda Vigotes que Paulo Freire na questão da educação transformadora eu quero ver como é que os sujeitos como é que os professores como é que as crianças como é que os pais tem todo mundo na tese por isso que deu tanto trabalho por isso que esse capítulo ficou gigantesco gigantesco e aí eu entro numa terceira provocação para você que era essa da tese aquela da metodologia e agora uma outra que é a seguinte que eu acho que a Fernanda também falou de uma outra forma você coloca no quadro 4 assim tem uma citação repetida do Vigotes que não sei se foi proposital se você quis usar a mesma citação de novo mas é a mesma citação na página 86 e na página 127 vê se você pode abrir mão de algum lugar se é muito fundamental que ela esteja nos dois aí eu acho que você pode até botar uma notinha gente não me enganei eu quis mesmo tá mas no quadro 4 olha só quando a gente está vendo quando a gente chega nesse quadro 4 a gente já sabe como vai ser o seu caminho metodológico você diz ali que tem 15 temas né aqui a cabecinha já pensa ah são 15 são 15 categorias de análise e a Sheila vai acionar essas 15 categorias no caminho como eu sou um pouquinho obsessiva eu anotei as 15 para elas poderem me guiar ao longo da reflexão né seguinte e aí eu fiquei pensando puxa onde é que está a gestão democrática e especialmente a questão com a natureza porque eu acho que esse é um fio de todas as educações transformadoras que eu conheço de todas as escolas é muito presente a questão da natureza e ela aparece no seu texto em uma das discussões de categoria que você faz lá na frente mas ela não entra aqui nesse quadro talvez valha a pena colocar aqui nesse quadro e aí eu acho que a organização que a gente sentiu falta é pegar esses 15 temas ou até diminuir um pouquinho né e ver se esse e como esses porque você nos ajuda na verdade você é muito gentil né você ainda coloca em negrito gente aqui está a primeira categoria aqui está o primeiro tema agora é o segundo tema agora é o terceiro tema você fez uma coisa tipo eu vou ajudar a escola porque pode ser que eles não entendam o que eu estou discutindo mas a gente entende né a gente vai eu fui olhando assim inclusive tem uma que não está em negrito que é essa da natureza que você dedica uma página para fazer a discussão sabe por isso que talvez ela tenha que vir aqui para o quadro mas mesmo assim fica uma leitura difícil eu acho que ela não é tão intuitiva sabe e talvez isso de colocar fazer o que você não quis fazer eu acho que você quis fazer desse jeito mesmo sabe então está tudo bem se você quiser deixar assim né o que facilita para o leitor ah tema 1 tema 2 tema 3 tema 10 terceiro né e você hipenizar isso de forma que a gente compreenda só que eu entendi que você quis fazer um fio que alinhava um processo um tema no outro uma discussão no outro ficou gigantesco né ficou muito grande mas a gente consegue acompanhar porque você nos dá essas dicas você diz estou mudando de tema aqui em negrito a minha décima né terceira categoria de análise só que quando eu fui tentar encontrar eu não achei todas no quadro e achei outras que não estão no quadro então eu acho que isso mereceria realmente você dar uma conferida desesperador né quando a gente olha aqui as suas escolas públicas e a gente vê só duas escolas que são em São Paulo só duas uma do Ceará e uma do Rio de Janeiro as escolas públicas né porque daí no bloco com as outras escolas das escolas comunitárias a gente vê né reconhece Rio Grande do Sul Bahia, Goiás e tal tem mais representatividade assim para ter esses quatro quatro territórios né essas quatro regiões do Brasil mas realmente né eu acho que a gente vê isso na Conani desde 2013 os projetos que vêm que são que são submetidos para a gente discutir se encontrar né trocar as experiências muita coisa muita coisa dessa região então vamos lá parabéns assim eu fiquei muito impactada mesmo já 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 antecipei né a sugestão de ver esses pontos no 4.2 que são as vivências pelo meio nas escolas que é realmente acho que foi uma reinvenção sua fantástica muito criativa vocês estão de parabéns assim a Patrícia especialmente né por fazer com você esse caminho dos vídeos é um ponto muito trabalhoso né quem for olhar depois é muito trabalhoso porque você faz uma leitura metodológica bem rigorosa você diz são aspectos qualitativos que eu vou olhar né e como você vai acionando cada um deles tá eu gostei muito assim da provocação que você faz de professor ser um mobilizador de perguntas né você deve saber por quê porque é algo muito afeto assim pra mim e depois você dá uma olhadinha nas categorias que eu acho que eu já avancei muito no tempo aqui eu também encontrei muito o Moran né o Moran nesse momento aqui junto com o Vigodes e o Paulo Freire eu acho que é uma interlocução bastante propositiva você reatualiza esse encontro né dos anos 2000 assim você retrai de novo né toda uma uma discussão muito muito interessante aí aqui tem a segunda frase de impacto né que é da Mosé que você traz que é um pé no futuro e outro na barbárie né a gente se sente meio meio assim é então a gente precisa ir atrás né atrás dessa ética universal assim de ser humano nesse momento eu acho tão interessante que você traz numa nota de rodapé né essa discussão da potência né que tá na acho que é na página 214 que você traz essa discussão né do Spinoza Nietzsche do Deleuze da potência e eu só queria lembrar que a gente tá na barbárie porque a gente também deu poder né pra esse povo então assim e o que o Deleuze vai dizer que todo poder é triste né e o poder ele só administra tristeza nesse caso porque ele é sempre um obstáculo diante da da efetuação das potências então você faz uma leitura ali do Aristóteles mas eu queria só te provocar de repente a pensar mais adiante esse caminho também né depois do Aristóteles mas o o Guto vai falar disso não vou nem me meter porque isso é campo dele né mas esse caminho de Spinoza do Nietzsche do Deleuze tá é nossa é tanta coisa que dá difícil de falar rápido e demorando tanto mas eu adorei especialmente a temática dos dispositivos individuais e coletivos obviamente porque no semieiro né a gente trabalha com a questão das trilhas investigativas com as crianças que vai a partir exatamente das perguntas então assim você traz a pedagogia da autonomia traz a pedagogia do oprimido e eu acho que a pedagogia por uma pedagogia da pergunta que é aquele diálogo incrível né com Antônio Faldês ele vai discutir exatamente essa passagem que esses dispositivos ajudam as crianças que é de uma curiosidade espontânea para a curiosidade epistêmica e você fala dessa epistêmica transformadora do Paulo Freire e nesse livro especialmente ele trabalha bastante né aí aqui nesse momento também uma coisa muito que eu gostei bastante é de ver você fazendo uma interlocução com o seu mestrado Sheila muito legal você trazer experiência trazer entrevistados do seu mestrado isso é muito muito interessante assim então olha os 15 temas não deu tempo de falar algumas coisinhas mas assim no geral é isso eu achei realmente esse capítulo ele é muito impactante pelo tamanho pela extensão de temáticas de categorias que você elege a forma cuidadosa como você tenta trazer todos eles aqui no 4.3 eu gostei muito de ver o cuidado que você teve com as falas retiradas dos vídeos e com a sua autoria a sua autoria aparece muito nesse momento de finalização do capítulo 4 e isso é um ato de coragem eu gostei bastante de ver esse é um ponto da tese que eu acho que ele tem uma dobra bastante analítica porque ele nos leva de novo no 4.3 para o capítulo 1 e para o capítulo 2 e aí você faz uma costura sabe você meio que faz assim uma amarração dessa discussão acerca da alienação e do comprometimento que a educação tem com a sociedade então não dá para ser uma educação à distância não dá para ser homeschooling ou não dá para ser só essas coisas ela precisa ser mais ela precisa ser a transformação que a gente quer ver então gostei muito você traz até continua trazendo as falas muito muito legal confirma sua tese eu acho que você faz isso no momento preciso da tese confirma ela reforça ratifica que é a questão do desenvolvimento das relações sociais e culturais que humanizam essas crianças que participam e aqui é o momento mais importante porque você faz a confirmação da tese e faz olha que incrível um retorno no último parágrafo no último parágrafo de análise à educação social por isso que eu voltei lá na educação social porque eu achei que ela realmente tinha um papel importante para você para finalizar nas considerações finais eu gostei porque você se coloca toda uma discussão de novo nos ajuda a relembrar o caminho diz quais foram as placas que a gente teve ao longo desse caminho faz isso muito bem no capítulo 1 capítulo 2 3 4 retoma a perspectiva teórica histórico e cultural dos bigodes que é a pedagogia humanizadora do Freire faz esse caminho tem uma parte dela ali 285 286 287 que eu acho que eu levaria para o primeiro bloco da tese porque as considerações finais é o seu momento de brilhar é o seu momento é o seu momento mesmo como autora eu não colocaria as citações eu acho que aqui é o momento de você falar da potência do seu trabalho e é incrível porque ele tem coisas que você vai descobrir acho que depois ainda em outras leituras e nós também quando a gente for conseguir fazer outras leituras então parabéns Sheila parabéns por você assim ter feito o caminho da tese ter feito o caminho que todo mundo gostaria de ver nos doutores que é realmente pensar uma contribuição que tenha impacto e você faz isso muito bem muito bem parabéns para a Patrícia por esse lindo encontro de vocês duas por permitir todo esse caminho por dar os instrumentos e as ferramentas e permitir que a Sheila possa fazer o que ela quiser com essas ferramentas daqui para frente e eu queria dizer assim que tem uma uma poeta que eu gosto né que é a Gabriela Aliançol não sei se você conhece que é uma portuguesa que ela diz falta-me uma flor branca para compor com rigor um ramo lilás e a sensação que eu tenho agora é que não falta mais essa flor branca muito linda você viu parabéns Sheila foi adorei fazer essa essa leitura toda viu então floresça sempre seja sempre e vai em paz e com esperança porque as coisas ainda tem solução gratidão Fátima a sua presença aqui tem palavras toda a dedicação a leitura cuidadosa como foi Fernando já é uma também uma banca muito linda né respeitosa cuidadosa e buscando contribuir ao mesmo tempo eu te agradeço imensamente não só por hoje mas por toda a caminhada Sheila a Sheila que está aqui hoje também foi semeada por você muito muito obrigado antes de passar a palavra Sheila se vocês duas me permitem se Fernando me permitem o Guto ele é membro suplente eu não sei se ele ainda está aqui ele só queria dar um alô para Sheila para benizar hoje é aniversário dele também eu sei que ele está indo trabalhar mas eu não queria que ele saísse sem dar um tchau para a gente sem falar nenhuma palavra vocês me permitem gente claro eu já ia explicar isso então Guto por favor eu sei que você está correndo mas se você puder aparecer dar um oi pelo menos é a imensa gratidão pela sua presença aqui hoje mesmo como membro suplente toda a sua disponibilidade feliz aniversário ai gente muito bom vocês estão me ouvindo e vendo sim vocês estão me ouvindo e vendo bem sim sim ai é muito emocionante tudo isso é um dia muito feliz e muito marcante para mim além de ser meu aniversário sabe ser a defesa da Sheila que eu tive tanto carinho do seu trabalho estar próximo do aniversário do nosso queridíssimo Paulo Freire que vai ser agora no dia 19 de setembro exatamente estar perto do Oxo-Rachaná que vai ser no dia 25 de setembro então assim está tudo muito próximo muito 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 alegre 17 de novembro tem o VIG nascimento do VIG 17 de novembro tem o VIG então está tudo muito assim né então eu vou falar assim brevemente falando assim que a professora Fátima ela citou a questão do Oxo-Rachaná e eu queria registrar assim que esse período de pandemia foi um período muito confuso cheio de obstáculos desafios para a existência de todo ser terráqueo né então eu me interiorizei bastante eu me voltei a mim mesmo buscando as minhas origens judaicas e eu consegui achar esses primos judeus espalhados para o mundo consegui achar que eu sou primo da família Vigodski que é a mesma do Vigodski a gente está nesse processo de documentação entendendo os laços que tecem a minha família a família dele lá na Bielorrusia então assim isso tudo está sendo muito bonito e foi bonito que também me ensinou bastante coisa né e eu estou começando a falar sobre a interiorização que eu senti isso muito na tese da Sheila apesar dela sempre trazer a coletividade a todo momento social coletivo mas eu achei uma busca muito profunda também do ponto de vista interno da interiorização das vivências das vivências que ela já teve com as práticas educativas nos ambientes educativos todos trazendo o movimento da luta pela terra também a gente percebe que ela coloca isso no texto dela e aí o que é muito interessante eu não vou fazer toda a análise profunda que eu só vou estou mais aqui para agradecer para falar das minhas impressões e comentar um pouquinho acerca daquilo que a tese me provocou e que foi bastante coisa então assim essa a tese da Sheila ela coloca para a gente de forma muito clara qual é o caminho que a gente quer trilhar enquanto humanidade enquanto ser social ser humano e qual o papel da educação no que tange a isso quer dizer a cultura ela não é neutra à medida que o ser humano ele galgou o seu desenvolvimento cultural está nas nossas rédeas o caminho que a gente vai tomar quer dizer que não era um controle que a gente tinha quando filogeneticamente a gente só se desenvolvia do ponto de vista biológico acho muito bonito quando o Vigodes que fala que o primeiro ser humano o primeiro homem digamos assim não cultural o primeiro ser homo sapiens sapiens que pisou sobre a terra ele poderia ter o título digno de um homem quer dizer no sentido biológico quer dizer que tem um aparelho reprodutor muito parecido com o nosso tem um aparelho cerebral neuronal muito parecido mas que ainda não tem um aspecto do desenvolvimento histórico e cultural então como nós galgamos essa herança por meio do trabalho como categoria ontológica por meio das relações que nós desenvolvemos ao longo da nossa filogenia então está com a gente essa possibilidade da escolha do caminho eu lembro que a professora Fernanda ela falou algo parecido quer dizer a cultura ao mesmo tempo que ela pode caminhar por uma determinada direção ela pode caminhar por outra direção então o que a gente está escolhendo o que a gente vem escolhendo e vem decidindo e vem permitindo forjar esses comportamentos essas reações eu acho muito interessante também que a tese da Sheila ela demonstra algo importante quer dizer quais que foram quais que estão sendo as consequências sociais de tudo isso quer dizer quer dizer desde a lógica escolarizada desde de uma de uma de uma determinada crenças valores comportamentos o que que tem sido gerado como consequência social e de que forma que vem isso porque algumas vezes eu tive que parar de ler o trabalho da Sheila porque eu me senti tão indignado e ao mesmo tempo desesperançoso desesperançoso tudo que a gente está vendo tudo que a gente está vivenciando neste país né então eu tive que parar um pouquinho refletir respirar e voltar bom agora voltamos aí ela dá aquela ar de esperança nas falas aí vem né o lado diferente assim a contraposição disso tudo então viu Joelma quando você cita a Grécia os modos gregos quer dizer a gente que é música a gente sabe que os modos gregos ou os modos litúrgicos que a gente fala lá na Grécia Antiga o modo jônio é óleo lócrio dório frígio mixolídio esses tons essas escalas musicais elas elas na teoria musical elas até de certa forma no misticismo musical ela vem trazendo que cada escala tem um ímpeto cada som organizado ela vai impactar as nossas emoções de uma determinada forma então eu posso dizer que a tese da Sheila ela fez ela perdeu todos os tons sabe todas as desde o tom mais heróico ao tom mais melancólico às vezes o tom de medo às vezes o tom de indignação então foi um colorido musical foi um colorido emocional como diria Vygotsky que me impactou não só a indignação quer dizer seria injusto da minha parte dizer que eu só senti isso quer dizer eu senti tudo eu senti esperança eu senti medo eu senti raiva eu senti desamor eu senti amor eu senti sabe despotente eu me senti potente então assim eu acho que dos modos gregos sabe ela permeou todos os tons né então o que eu queria falar aqui é trazer também né já pra terminar minha fala que eu tô falando corrido assim né que já já eu tenho que trabalhar mas assim dizer que foi uma tese muito coerente sabe com o raciocínio do Vygotskiano da forma como o Vygotsky raciona juntamente com Paulo Freire que não basta apenas a citação mas é a forma o método como se apreende o fenômeno e esses dois autores eles se dão a mãos eles dão a mãos aos outros eles dizem olha o Paulo Freire em determinada ocasião ele falou assim se a gente quer ser um educador progressista a gente deve recorrer a Vygotsky então tem esse rastro histórico nessa junção não apenas teórico epistemológico metodológico mas esse rastro vivo de um pensador brasileiro que realmente bebeu da fonte Vygotskiana entende então assim essa coerência é muito importante porque a gente coloca o nosso coração a nossa alma a nossa mão e o cérebro em uma determinada corrente e dizemos nós estamos aqui para isso e é para isso que a gente marca por meio da escrita que seja um legal que isso vai ficar para a posteridade espero que os nossos trabalhos sejam lidos e sejam também debatidos então só para terminar minha fala quando vem aquela questão do ser e o ter tinha muitos pontos aqui para falar muitos meses mas assim quando vem aquela questão do ser e o ter eu lembrei muito do Karl Marx que eu não poderia deixar de falar aqui que toda a teoria dele foi calcada quer dizer a questão que mais impactou a personalidade dele foi ele é visto e o ter precedido o ser a gente sabe a história dele que ele não tinha cabelo teórico quando ele estava lá na Gazeta Renan então ele foi buscar tudo isso mas assim é muito bonito a gente ser impactado por isso porque de alguma forma a gente tem o ser a gente tem o ter e tem um eu nisso tudo então assim o que o seu trabalho leva a crer que na verdade ser é uma conquista quer dizer a gente fala de ser humano como se fosse algo que já aconteceu não, não aconteceu por conta disso e disso aquilo quer dizer por uma série de questões que perpassam o social o cultural o ideológico as lógicas todas que estão perpetradas no nosso sistema por tantas e tantas coisas a gente não é difícil assim a gente está sempre nesse fluxo é até difícil a gente encontrar um termo que substitua essa palavra pela carga semântica que ela tem e cultural mas o seu trabalho diz assim olha tem palavras que precisam ser ter outros significados e sentidos ou senão a gente inventa outras palavras porque a palavra escola carregada do sentido e do significado que ela obteve por exemplo ao longo dos séculos ela dificilmente ela encaixa nessas outras possibilidades de práticas educativas de instituições de escola então é um choque muito grande quando a gente vê ainda a palavra escola ser utilizada uma vez que alguns centros sociais ou algumas organizações sociais não deveriam levar esse nome entende? porque já é outra coisa já não é mais escola no sentido de que propõe uma outra prática educativa uma outra forma de ser estar no mundo uma outra forma e eu fico pensando o quanto a gente é condicionado por tudo sabe sua tese me causou uma indignação e ao mesmo tempo uma revolta de que a gente é condicionado a agir de certa forma e não de outra a se comportar de certa forma e não de outra a pensar de certa forma e não de outra a orar de certa forma e não de outra e aí a gente está com esse destino nas nossas mãos o que a gente vai então assim a sua tese o que eu acho mais interessante é que ela abre caminhos ela não fecha na sua conclusão você deixa isso bem claro existem mais inconclusões e mais questões isso é verdade porque ela abre questões mais do que fecha e eu acho que o papel de uma tese de doutorado o papel de um bom texto científico é esse também de dar possibilidades para a gente pensar novas formas de ser de estar no mundo sabe então é muito mais coisa para falar mas eu tinha que falar um pouquinho de agradecer desse dia tão especial agradecer as teses sobre teses porque eu acho que as professoras conseguem criar sobre as criações as tuas então é muito interessante porque são criações de criações e teses sobre teses e a gente aprende muito então eu queria agradecer a confiança por eu estar aqui agradecer a banca também querida e todo mundo que está aqui até agora escutando a gente agradecer a presença de todo mundo é isso muito obrigado Cheirinha nós que agradecemos viu Guto e muita luz nessa caminhada parabéns pelo seu dia viu que bom que você está aqui com a gente vou passar a palavra para a Cheirinha então para ela poder comentar a fala da professora Fátima e do Guto por sua vez eu vou peço licença para a professora Fátima Gutinho muito obrigada muito obrigada eu estava bem assim o Guto tem que falar tem que falar espero que a gente amplie aqui essa conversa eu quero saber seus outros pontos de vista sobre o que você leu porque sua leitura sempre é muito pertinente e mexe muito sempre comigo a rentadora se provocar não é Guto sobre as indignações esse fluido que você falou das emoções eu acho que eu terminei impregnando isso no texto porque as primeiras versões eram muita raiva mesmo aí a Patrícia Cheira não, eu tenho que reescrever porque eu fiz com muita raiva entendeu e aí era o contexto veio pandemia todas aquelas mortes a gente pensando buscando esperança e tudo indo por um abismo que a gente não sabia o fim dele e ainda não sabe enquanto a gente não conseguir dar outros movimentos mas muito obrigada muito obrigada pela sua presença feliz aniversário para a gente agilizar essa conversa e agora eu queria só fazer algumas considerações sobre a fala da Fátima Fátima obrigada eu eu sou suspeita de falar alguma coisa com você sobre você porque você na FF foi a primeira professora que eu me arvorei a entrar na pedagogia não consegui concluir lá por outras questões questões pessoais mas você foi a primeira professora que adentrou uma sala e me tocou queria que você soubesse disso eu estava lembrando disso essa semana sabe acho que pela conclusão do ciclo sabe repensando eu disse hoje para minha mãe eu me vi eu lembrei de uma imagem minha no ginásio que a minha época ainda era do ginásio lá na minha cidade Rio Largo Alagoas sabe e eu me vi sentada numa carteira escolar de madeira daquela que ainda a mesa era grudada na cadeira então assim eu acho que não foi por acaso essas lembranças mas depois eu vou elaborar e lembrei também essa semana de como você foi a primeira professora que me tocou dentro da EFE né com sua gentileza com sua suavidade mas especialmente com sua franqueza tão sutil e amorosa e você falava tem outras possibilidades de educar tem outras relações que são possíveis dentro desse espaço né e muito obrigada por isso por um momento por um tempo eu até achei que ia fazer pós-graduação com você até achei está fazendo você só não sabe mas eu e a Pathy é tudo mesmo essa coisa ai que maravilha mas olha só obrigada pelas suas considerações todas sempre muito pertinentes né e muito muito claras em relação e e eu concordo com elas muitas lacunas foi pela falta de tempo e depois eu fiquei pensando quando a Patrícia disse assim você não pode mais escrever mais o máximo é 300 páginas ai eu ó ó a ciência moderna ó ó entendeu eu tô reprimindo minha criatividade tô brincando gente porque eu tava muito cansada já e aí cadê fechou o microfone ah desculpa pra mim fechou o microfone desculpa não tá aberto eu acho fechei e aí e eu funciono dessa forma eu não consigo pensar em caixas é tudo muito conectado mas é isso é o que eu costumo dizer eu não sou cria da academia eu sou cria de uma vivência social entendeu então tudo sempre foi muito aberto tudo muito conectado eu não conseguiria eu não conseguia pensar um projeto pra agricultura familiar sem olhar o contexto social econômico ambiental filosófico então assim isso eu sempre trouxe né pra esse lugar da academia mas é muito pertinente obrigado por ter alertado sobre a palavra deficiência sabe assim quando você escreve uma coisa tem alguma coisa que não tá batendo nisso aqui obrigada muito obrigada isso vai ser corrigido é as pontuações que você fez o livro do Carlos eu quero sim por favor depois me enviem é sobre aprofundamento da ângua por citado tá sobre aquelas citações do Nóvoa eu coloquei eu vou conversar com Patrícia pra gente avaliar mas aquilo me veio muito numa necessidade assim numa intenção de denúncia ele tem textos escritos sobre isso isso fez parte de um curso que ele fez no final do ano né uns seminários que ele realizou pra doutorandos que foi em dezembro e ele veio com várias informações assim eu digo o que é isso que tá acontecendo que parece que a gente não tá sabendo e não tava não tá sabendo a maioria das pessoas e como isso de uma forma ainda muito sutil já tá embrenhando em todas as redes de escola pública do país né não essas questões mais tecnológicas de mas são questões mas o princípio né Sheima sim o princípio o princípio exatamente né então a gente colocou aquilo no texto mas como um ponto de informação denúncia mas eu vou conversar com a Patrícia sobre isso é a revisão da doutora a personalidade tá o sobre os vídeos as falas foi realmente um grande desafio eu perdi as contas de quantas vezes aí depois da transcrição a separação na planilha ordenar em temáticas né então isso demandou assim muita atenção até pra ver uma honestidade naquelas falas uma honestidade na abordagem né mas realmente foi bem complexo é sobre a não abordagem é incrível porque no seu texto não tem objetificação de ninguém de nenhuma fala você não coloca num rádio objeto em nenhum momento sim porque esse cuidado foi pelo seguinte as falas estão em vídeos produzidos por outras instituições a minoria são das próprias escolas a maioria são documentários ou séries documentais mas existe uma propriedade daquela imagem então se tá tudo lá relacionado como a BNT indica né pra garantir essa propriedade esse direito né de propriedade da informação e do trabalho feito então quem quiser vai lá ver o vídeo e veja o vídeo na internet porque são públicos e estão disponíveis né porque essa propriedade não é nossa a gente se utilizou e tentou o máximo criar essa honestidade sobre isso quanto a não abordagem dos temas eu achei que eu tinha esclarecido mas eu acho que eu preciso então melhorar essa explicação diante da diversidade e a quantidade deu mais de 300 falas a planilha final organizada teve um ponto que eu tentei colocar assim olha não vai ser abordado todos os temas porque se eu fosse abordar essa seria 500 páginas né então aí o que que eu tentei eu comecei diante dos filtros eu fui tentando criar uma convergência das falas aí por exemplo determinados elementos que aliavam a natureza ou a questão da autonomia da liberdade então terminou na no desenvolvimento das análises eu fui filtrando filtrando e tentando convergir e alguns pontos realmente só dava para pontuar porque cada aprofundamento é por isso que eu deixo tantas possibilidades abertas nas conclusões porque essas experiências são extremamente complexas extremamente complexas elas merecem até as coisas que eu abordei não sei agora visualizadas presencialmente sentidas porque uma coisa que eu fiquei com muito receio quando a gente decidiu pelos vídeos foi lembrar a qualidade do sentido e dos sentimentos que eu tive em fazer as entrevistas presencialmente né foi outra qualidade e quando vocês dizem que parece que eu estava entrevistando isso é muito bom assim porque nem eu tinha percebido isso né eu apenas fui fiel às falas né dentro dos critérios mas o que ocorreu na época do mestrado eu fui numa única escola né mas aquilo foi muito potente eu saia fervendo daquele lugar e aí eu conseguia então assim a intenção aí no final eu tentei eu vou melhorar essa explicação que todos aqueles temas não realmente não ia ser mais possível e não foi possível abordar né então eu vou tentar explicar melhor esse contexto aí teve uma conversa com a Patrícia ela olha mas eu acho interessante olha todos os temas que você conseguiu acessar né dessas escolas e ali representa a complexidade que elas são né e ali fica a disposição para quem quiser pegar alguns ou sei lá aprofundar e trazer outros né porque essas escolas elas estão agora sendo talvez assim descobertas para o campo da ciência isso precisa ser aprofundado fundamentado para poder é é dar seguridades assim eu pessoalmente eu acho que nem necessitaria eu acho que só a própria realidade já é transformadora mas a gente está numa sociedade que se movimenta de determinadas formas então eu acho que a gente ampliar esses olhares científicos né às vezes a gente vai precisar realmente ir para o micro para poder abranger esse macro eu tenho essa dificuldade é que e elas precisam ser cada vez mais analisadas e reformuladas porque eu acho que uma das coisas mais potentes que essas experiências têm é a capacidade como a professora Joama disse de movimento né transformação é movimento constante então a gente precisa disso então elas se movimentam o tempo todo escolas por exemplo o que eu identifiquei nos vídeos né que foram de anos atrás com certeza elas não são mais as mesmas escolas elas têm outros movimentos né e eu acho que isso é importante né então é isso eu acho que o principal conhecimento que eu queria dar para vocês é sobre essa não utilização de todas as temáticas até aí chegou um ponto que foi proposital e realmente não ia dar para dar conta senão ia ficar extremamente extenso e é isso gente muito obrigada Fátima mais uma vez por sua preciosa colaboração e compartilhamento uma honra ter você aqui Patrícia está com o microfone fechado obrigada não poderia ter banca melhor né não uma banca no sentido dialogal uma banca no sentido de respeito de contribuição autêntica né a gente viu o que aconteceu outro dia com um rapaz lá na Bahia por outros tipos de banca que representam uma mentalidade escolarizada que gera sofrimento o rapaz na Bahia que tirou a própria vida durante a própria banca acho que banca é isso é respeito é diálogo muitos vêm do TCC ao doutorado né com muito medo do que vai acontecer de como vão ser tratados e tratadas depois de um trabalho longo né então eu acho eu agradeço eu agradeço por essa parceria pelo tipo de educação que a gente quer fazer ainda nesse doutorado ainda na vida acadêmica a Fátima Fernanda e a Joelma e ao Guto e a Sheila né porque é isso é isso que a gente quer ver restaurado a gente quer melhorar em todos os sentidos né então não poderia haver banca mais respeitosa muito obrigada nós também somos academia né Fernanda Fátima Joelma Shelly e Augusto nós também somos academia essa esse compartilhamento essa celebração dialogada também é academia esse modo de conversar também é academia também é ciência também é universidade deveria ser esse o princípio apesar de existirem outros modos que geram tanto sofrimento não precisa ser assim não é isso então agradecendo desde já eu peço desculpas a vocês pela minha câmera eu estou tendo que segurar aqui para ela fixar nós deliberamos já em grupo aqui via whatsapp e eu queria eu vou levantar aqui eu vou exercer essa formalidade porque em respeito antes eu quero falar antes de deliberar eu queria agradecer imensamente a confiança de Sheila Gomes de Almeida por essa nessa caminhada camarada Sheila também né o acreditar investir estudar pensar dialogar lutar escrever fazer um mestrado fazer um doutorado semana passada a mãe dela teve um acidente de carro lá no Maranhão a mãe e as sobrinhas do carro acho que capotou e ela teve que sair correndo para lá umas duas semanas né fechando a tese ela saiu correndo para lá e falei calma vai dar tudo certo e ela fechou bravamente em meio a tudo isso e fechando o contrato de trabalho dela sem saber se vai renovar essas portas estão fechando Sheila para que recomece outros de outras formas tem muita coisa boa ainda por vir você verá esse é o fechamento de um ciclo você construiu isso tudo essa será uma grande ferramenta hoje a universidade pública a universidade de Brasília a faculdade de educação o programa de pós-graduação em educação devolve a sociedade não somente mais uma pessoa do serviço social mas uma doutora em educação para que trabalhe continue trabalhando em prol da educação em prol das pessoas tudo o que você quiser fazer de bom na vida a gente agradece os seus esforços a sua luta e essa tese de doutorado com certeza será inspiração para muita gente que não sabe como dizer porque a ciência nos dá muitas ferramentas de como dizer não são as únicas mas nos dá muitas ferramentas né então vão dizer olha ela disse isso que legal isso também é ciência né então eu vou levantar deixa eu virar um pouquinho aqui eu vou levantar para dizer que você foi unanimemente aprovada em sua tese de doutorado com todas as honras merecidas né que reconhece o seu texto seus esforços hoje é que a gente devolve então uma doutora você é uma doutora a partir desse momento você é uma doutora reconhecidamente então eu queria te dizer que foi muito bom ter caminhado ao seu lado e eu tenho muito orgulho de você do seu trabalho da sua caminhada e eu honro muito tudo isso tá bom então parabéns Cheirinha queridas amigas de banca nós vamos nos debruçar a cada palavra depois nós vamos rever o vídeo e a gente vai considerar tudo que for possível nesse texto Sheila a palavra é sua eu prometi que nem chorar mas tudo certo ah é só é só agradecer repetir Patrícia e você sabe no que eu acredito a gente marcou esse encontro então eu escolhi a camarada certa e também eu sempre vou honrar o nosso reencontro a sua confiança e essa nossa trajetória tá você sabe que você sempre vai poder contar comigo agradecer toda a paciência por não ter desistido de mim até no momento que eu quase desisti por todo o seu cuidado e é isso eu acho que o que a gente tem que celebrar aqui é a gratidão à vida a gratidão ao amor eu acho que o que nos une aqui é uma dimensão de amor que a gente ainda nem entendeu direito porque isso ocorre vocês como professoras o papel que vocês desempenham em cada lugar que vocês estão fechou o microfone Cheilinha estão me ouvindo? sim tá esses vínculos né dos amigos das amigas que estiveram aqui comigo hoje por algum momento as que estão aqui até o final muito obrigada a vocês pelo carinho pela paciência e e muitas dessas pessoas que estiveram aqui hoje em algum momento me pararam nessa trajetória então é isso é agradecer aos céus ao universo e como a Patrícia disse isso é um trabalho que a gente agora só vai fazer os ajustes né indicados por vocês e agora não é mais nosso ele é de quem acessar quem acessar e que seja da melhor forma utilizada e que ele tenha realmente que ele proporcione realmente alguma contribuição a sociedade pública precisa realizar um compromisso social irrestrito tá muito obrigada a cada uma de vocês muito obrigada parabéns querida parabéns parabéns Cheilinha parabéns Cheila obrigada obrigada gente a gente continua conversando lá no grupo as orientações daqui pra frente muito obrigada muito obrigada a todas e todos que tiveram aqui obrigada ao Eder pelo amparo aqui do SEAD pela tecnologia obrigada Eder pela sua gentileza Mone também obrigada Joel pelos esforços gente beijo pra vocês beijo obrigada uma tarde linda maravilhosa vou mandar pra Cheilinha parabéns parabéns e aí e aí e aí Amém.